Olá, boa tarde, professor Fernandes, são bem-vindos, Luiz. Boa tarde. Danilo, e a câmera também, Danilo? Danilo está escondido. Danilo está se escondendo. É tão belo e ele está se escondendo, não sei porquê. É. Vamos ver se ele precisa de ajuda, né? Ele está aqui na sala, né, Luiz? Acho que ele estava aqui na sala. Está ligando a câmera agora. Olha ele aí. Oi, Danilo. Muito bom. Ela foi no barbeiro, foi amigo. Falta ligar o microfone, Danilo. Está sem som. Sim, eu estava me admirando aqui na câmera, como eu estou bonita hoje. Está linda! Boa tarde, minha gente. Oi, gente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, não foi? Oi? Um degradê, não foi no cabelo. Não foi, tu gostou? Muito! Não, mas o melhor é a minha sobrancelha. Está muito príncia. Gente, como vocês estão chiques. Então, é um prazer enorme de novo a gente encontrar vocês aqui, né? Recebê-los aqui. Mesmo que Luiz, Danilo já usam bastante esse ambiente, mas sempre trazendo uma pessoa para a gente discutir, é uma honra para a gente como equipe de Núcleo Telesaúde, né? E hoje com o doutor Wanderson Padilha. Então, eu vou fazer a abertura agora, tá certo, Luiz? Passar para você, para Danilo, que eu estou muito curiosa para aprender muito com vocês. Então, pessoal que já está aqui com a gente, boa tarde. Bem-vindo, bem-vinda a esse ambiente de web palestras do Núcleo de Telesaúde da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Eu sou Thalita, faço parte da equipe de Pela Educação. E como eu falei no início, né? Hoje a gente está recebendo novamente a área técnica da política de LGBT, representada aqui por Luiz Valério e por Danilo. Vou passar para eles, mas de assim, eu já agradeço a área técnica e ao doutor Wanderson Padilha por permitirem esse momento tão importante aqui para a gente de aprendizado, de compartilhamento de experiências. Então, eu vou desligar aqui minha câmera e vou acompanhar vocês aqui pelo chat. Fiquem à vontade para escrever, tá? Quem está aqui ao vivo com a gente. Porque o que dá cor a esse ambiente, né, Luiz? É as pessoas conversando e a gente sente que vocês estão presentes. Então, Luiz, é contigo. Boa tarde a todas e todos e todes. Sou Luiz Valério, filho de Maria das Graças e de Luiz Valério. Sou irmão de Elisângela, de Élida, de Elielse e de Alessandra. Sou tio de Laís, de Levi, de Luiz Gabriel, de Maria Elisa, de Cauã, de Maria Bianca. Sou filho de Yansan, um homem negro e terreiro, um homem gay, casado com Tiago Costa, que também está aqui na nossa live. Fisoterapeuta, sanitarista, especialista em micropolítica e de saúde no SUS. E, atualmente, eu estou na Coordenação Estadual de Atenção Integral à Saúde da População LGBT, uma missão muito grata que me foi dada na Secretaria de Saúde e que eu venho desempenhando com muito afinco, com muita força e com muita vontade. Então, me sinto muito feliz de estarmos nessa parceria junto com a Telesaúde, da Secretaria Estadual de Saúde, através da nossa Diretoria de Política e Estratégica, a doutora Mayra Ramos, que é uma amiga psicóloga e que está à frente da nossa política e que tem ajudado a gente a avançar na política. Em nome da doutora Cristina Mota e do nosso secretário André Lombo, eu te agradeço, Padilha, por aceitar esse convite e te ofereço o nosso público. Aqui está com a gente muitas pessoas da Secretaria de Saúde, profissionais de saúde das diversas áreas. Está também a atenção básica e primária de muitos municípios do nosso estado. E aí dizer que o Anderson é o nosso... Eu chamo ele de amigo porque eu tenho ele como amigo, mas ele é um profissional médico de grande referência para o estado de Pernambuco, por estar numa região, no sertão de Pernambuco, lá em Petrolina, desenvolvendo um trabalho maravilhoso na atenção à saúde, na atenção primária à saúde, e ampliando também para a média e para a alta complexidade, porque ele é uma nossa referência. Eu conheci Padilha através do Comitê Técnico de Saúde LGBT, lá em Petrolina, e me encantei pelo trabalho que ele vem desenvolvendo. Então, eu fui descobrindo quem é que fazia esse trabalho naquela região, e todo mundo falava dessa pessoa maravilhosa, e a gente se encontrou num encontro lá da Universidade, se não me engano, do estado de mental. Depois a gente tomou um café, nos conhecemos, e foi muito importante, porque Padilha vem desenvolvendo esse trabalho em Petrolina, e através dele a gente vai ampliar a rede de atenção de saúde LGBT. Então, Padilha é médico de família e comunidade, ele é preceptor da Residência de Medicina de Família e Comunidade, da Unifazf, ele é mestrando em Saúde da Família pela Fiocruz, ele é médico do Ambulatório de Atenção Integral à Saúde de Pessoas Trans e Travestis pela Unifazf. O que eu quero dizer é que Padilha tem um vasto conhecimento na ampliação do cuidado integral da população LGBT. Lógico que ele tem desenvolvido um trabalho no processo da hormonização, do processo do acolhimento de homens e mulheres travestis e transexuais lá daquela regional, mas ele tem uma bagagem enorme dentro do processo da saúde LGBT. E o convite que a gente fez à Padilha é que ele trouxesse um pouco da sua experiência e pudesse florear e trazer aqui, com a árvore do balbá, trazer a sombra, trazer a semente e plantar novos frutos. Eu disse para ele, Padilha, a tua missão é afetar positivamente a vida desses profissionais de saúde, para que a gente, através do nosso compromisso sanitário, possa ampliar o cuidado, porque a gente entende que saúde é feita por pessoas e não por paredes. Paredes a gente já tem, a gente precisa de pessoas que se empenhem, que se fortaleçam, que se interessem em desenvolver um cuidado para a população LGBT. E aí eu quero passar a palavra para o meu amigo Danilo, que foi um ganho para a gente ter Danilo na nossa coordenação. E aí, Danilo, fique à vontade para dar boas-vindas ao Padilha e já pedir para que ele inicie a nossa webconferência. Seja bem-vindo, Padilha, e gratidão. Agora foi, né? Está escutando? Boa tarde a todos e a todas e a todes. Queria agradecer, primeiramente, a Padilha por esse momento. Eu feito para falar da atenção primária, porque eu amo, né? Então, eu acho que é uma temática que a gente precisa muito discutir, né? Principalmente que, se a gente for pensar a atenção primária, né? Enquanto coordenadora desse cuidado de uma rede maior, que é o SUS, a gente precisa entender do papel dela fundamental nesse processo de vinculação, cuidado e de autonomia dessas pessoas dentro dos territórios, né? Especialmente a população LGBT, que por muito tempo vem sendo negligenciada, né? De adquirir, de garantir, na verdade, esse direito de acesso à saúde. Então, eu acho que vai ser um momento muito proveitoso hoje à tarde. Eu costumo dizer que a gente, quando a gente vai fazer algum tipo de formação que vai falar sobre atenção primária, muitas das formações, elas estão voltadas principalmente para a questão da terapia hormonal, né? E para quem já atendeu, quem já trabalhou com população trans, a gente entende que a população trans não é apenas hormônio, né? E quando a gente começa a discutir esse processo terapêutico de cuidado, a gente vai entender que as demandas, elas são diversas. Eu acho que a gente precisa fortalecer esse cuidado, principalmente na atenção primária. Então, eu acho que é isso. Fico muito feliz em saber que um médico de família e comunidade tem se dedicado o seu tempo para estudar nessa população, para participar e compartilhar conhecimento e construir junto com eles, com todos eles. Então, Padilha, muito obrigado pelo convite, pela disponibilidade. E pode ficar à vontade. Está desligado o microfone, amigo. Falta ligar o microfone. Eu queria começar agradecendo o convite de participar, porque essa é uma temática que me afeta muito, tanto por ser apaixonado pela atenção primária à saúde, né? Por ser apaixonado pela medicina de família e comunidade, a área que é o atuo. E por perceber que o nosso papel dentro da atenção primária, enquanto cuidadores, muitas vezes não está completo, simplesmente porque a gente não consegue atingir todas essas pessoas, todas essas famílias que estão nos nossos territórios e que, por vezes, estão lá e têm seu cuidado à saúde extremamente negligenciado, extremamente invisibilizado. Então, hoje eu queria dar uma conversada sobre isso. Eu só queria que a gente... Eu não sei como vai funcionar, que a gente não vai se perguntar, esse é meu final, durante, mas, enfim. Vamos se habituando aqui com essa maneira de conversar pelas redes, porque, geralmente, a gente está habituado com o contato, né? Com perguntas, interrompe. Mas vamos ver como é que vai funcionando por aqui, tá? Então, como o Luiz já me apresentou, meu nome é Padilha, eu sou médico de família e comunidade, preto, no sertão nordestino, homem, cis, gay, e estou aqui, como já falei, apaixonado pela temática. Vamos dar uma conversada sobre isso. Espero que a gente consiga trocar muito conhecimento na tarde de hoje. Agora eu descobri que tem uma bolinha aqui que mexe. Eu vou aprendendo a mexer nesse negócio aqui, Durante. Então, vamos lá. Eu sempre começo com essa figura, é uma figura bem conhecida na internet, né? Talvez ela nem seja a melhor para a gente trabalhar a temática, mas ela é muito didática. Então, como a gente sabe que tem muita gente que nunca teve contato com o tema, que não conhece, que não sabe do que a gente está falando, então é importante a gente começar do início, digamos assim, né? A gente começar compreendendo quem é esse público, de quem que a gente está falando quando a gente está falando de travestis, transexuais, transgêneros, tá? Então, para começar, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre quatro conceitos principais. Conceito de identidade de gênero, expressão de gênero, sexo biológico e orientação sexual. Quando a gente fala de sexo biológico, a gente está acostumado, está habituado, a gente conhece, né? Então, quando a gente vai falar do sexo biológico, em geral, a gente está se referindo à genitália, a gente está se referindo à questão genética da pessoa, de como ela nasceu. Então, em geral, o sexo biológico que a gente vai identificar vai ser um sexo biológico masculino, cromossomo XY, pênis, testículos, enfim. Ou feminino, vagina, útero, ovários, cromossomos XX, tá? Isso é a grande maioria da população. Vai ter pessoas que nascem com sexo biológico masculino e com sexo biológico feminino. Até aí a gente está habituado a discutir, tá? No meio, digamos assim, entre esses dois modos de construção de corpos, né? A gente tem também pessoas que podem nascer com algumas diferenciações genitais, tá? Então, essa diversidade genital, ela pode acontecer o que a gente antigamente chamava como hermafrodita, o que antigamente chamava como genitália ambígua, né? Quando a gente tem características tanto do sexo biológico masculino quanto feminino ali na genitália, hoje a gente chama de pessoas intersexuais. Por que se prefere utilizar agora esse termo? Porque nem sempre ter essa genitália ambígua, ter essa diferença anatômica da genitália significa ser uma doença. Tem pessoas que têm essas alterações na genitália, não têm interesse de fazer cirurgia, não são doentes por conta disso, funcionam no seu dia a dia, independente de como é a anatomia da sua genitália. Então, o termo que a gente utiliza hoje em dia é o termo intersexual, tá? Não vou adentrar tanto nisso, porque não é o tema nosso de hoje, mas depois a gente pode conversar. A outra questão que eu queria conversar é sobre a identidade de gênero. O nome, ele é auto-explicativo, identidade de gênero, mas nem por isso todo mundo compreende. Então, a gente diz que a gente tem a identidade de gênero, ela diz respeito ao gênero com o qual cada pessoa se identifica, ao gênero com o qual cada pessoa se coloca no mundo e cada pessoa vive. Então, cada um de nós, em geral, temos a identidade com o gênero. Então, eu me identifico enquanto homem, Thalita, que estava conversando com a gente agora há pouco, se identifica enquanto mulher, Luiz Valério se identifica enquanto homem, tá? E a maioria das pessoas, não são todas, mas a maioria das pessoas se identificam como homem ou como mulher, tá? Isso não depende da genitália. Eu posso me identificar como homem, tendo pênis ou tendo vagina. Eu posso me identificar como mulher, tendo pênis ou tendo vagina, tá? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre essas diferenças daqui a pouco, um pouquinho mais na frente. Além dessas duas identidades de gênero, homem ou mulher, existem também algumas outras identidades de gênero que vão estar ali dentro desse espectro que a gente considera como não binárias. O que são essas pessoas não binárias? São pessoas que não se identificam nem como homem, nem como mulher, podem se identificar com o terceiro gênero, podem se identificar com os dois gêneros e fluir em um determinado momento, mais para homem, mais para mulher, tá? Então essa identidade de gênero também pode ser fluida para alguns indivíduos. A gente também não vai adentrar tanto nisso hoje. Aliás, vai. Hoje que a gente vai focar isso, nessa parte da identidade de gênero. De homens, mulheres, pessoas não binárias, tá? A orientação sexual diz respeito a com quem a gente se relaciona, com quem a gente, por quem a gente tem interesse afetivo, sexual, tá? E ela diz respeito aos gêneros. Então, por exemplo, eu sou um homem cis que me interessa, que tenho desejo afetivo, sexual, por outros homens, tá? Como eu sou um homem que se interessa por outros homens, eu sou um homem homossexual, um homem gay, tá? Então, pessoas que têm o interesse afetivo, sexual, pelo mesmo gênero, são pessoas homossexuais. Pessoas que se interessam afetivo, sexualmente, pelos dois gêneros, são pessoas bissexuais. E pessoas que se interessam afetivo, sexualmente, pelo gênero oposto, são pessoas heterossexuais. Mas existe ainda também uma outra diversidade de orientações sexuais, tá? Aí no meio, existe o pansexual, enfim, outras questões que a gente não vai adentrar tanto hoje também, porque não é nossa temática. E a expressão de gênero diz respeito à forma como a gente se mostra para o mundo. Socialmente, existe um conceito do que é um padrão, um padrão estético mais feminino, um padrão estético mais masculino, tá? E aí a gente não vai entrar nessa discussão, mas foi construído esse processo do que é considerado masculino, do que é considerado feminino na nossa sociedade. Mas as pessoas, elas podem se mostrar para o mundo com uma expressão de gênero mais masculina, podem se mostrar para o mundo com uma expressão de gênero mais feminina, ou podem se mostrar para o mundo com uma variação também aí dessas expressões de gênero. Essa expressão de gênero, ela não tem, obrigatoriamente, a ver com a identidade de gênero. Então, a pessoa, ela não precisa, obrigatoriamente, se vestir, né, entre aspas, se vestir como mulher para ser mulher, né? Não precisa, obrigatoriamente, se vestir como homem para ser homem. Cada pessoa, ela vai poder dizer e se auto-identificar com um determinado gênero, independente também da sua expressão de gênero. Pode ser que esteja um pouco confuso, qualquer coisa vocês podem, podem falar, podem perguntar para a gente ir tirando as dúvidas. E aí, alguns conceitos para a gente trabalhar, tá? O conceito principal que a gente vai trabalhar hoje é o conceito da transgeneridade, né? O conceito das pessoas transgêneros. E o transgênero, ele é um termo guarda-chuva, que ele abarca diversas identidades de gênero, tá? Essas identidades de gênero, elas são diferentes das que foi designada no nascimento. Então, contemplam homens trans, mulheres trans, travestis, pessoas não binárias, todas essas pessoas são pessoas transgêneras. Então, transgênero significa aquela pessoa que ela não se identifica com o gênero que lhe foi imposto no nascimento, tá? Transgênero é aquela pessoa que ela se identifica com o gênero que lhe foi designado no nascimento, que lhe foi imposto no nascimento. Então, por exemplo, eu nasci, quando eu nasci, me foi determinado, né? Foi me designado o gênero masculino e eu, hoje, me identifico enquanto homem. Então, como o meu gênero, minha identidade de gênero atual, ela está de acordo, né? Ela não discorda com a identidade de gênero que me foi designado no nascimento. Eu sou uma pessoa cisgênero. Se, por acaso, existe uma pessoa que ela tem uma identidade de gênero atual que não se identifica com a que foi imposta no nascimento, com a que foi designada no nascimento, essa pessoa é uma pessoa transgênero, certo? Como eu já falei antes, o termo não binário é um termo guarda-chuva. Guarda-chuva que lhe abrange qualquer pessoa que não se identifica com as identidades de gênero, que não se identifica com as identidades de gênero binárias, né? Que não se identifica com essa divisão de homem e mulher. Então, é uma pessoa que ela pode se identificar com o gênero intermediário, com vários gêneros, né? Ou ela pode ir entre esses gêneros, né? Ou ela pode não se identificar com nenhum gênero. Travesti. É comum existir essa confusão do termo, do que é esse termo travesti. Durante muito tempo, até materiais do meio biomédico, né? Trouxeram nas suas definições que travesti era aquela pessoa que não tinha feito a cirurgia. Então, por exemplo, uma mulher trans era aquela que já tivesse feito a cirurgia de readequação genital. E a travesti era aquela que não tinha feito a cirurgia, ou que não queria fazer a cirurgia. Mas a gente sabe que isso não é o conceito mais adequado. Tanto a travestilidade quanto a transexualidade, elas são identidades de gênero autorreferidas. Então, a pessoa é quem vai lhe dizer se ela se identifica enquanto travesti, se ela se identifica enquanto mulher trans. Então, esse termo travesti é um termo mais utilizado nos países latinos. É um termo que durante muito tempo foi marginalizado, né? Era um termo pejorativo. E que, mais recentemente, muitas das travestis têm assumido essa identidade até mesmo como uma forma de posição política, né? Até mesmo para se impor e mostrar que elas são travestis mesmo e que elas estão aí ocupando a sociedade, que nem por isso elas são menos do que as outras pessoas, nem por isso elas são menos do que uma mulher transexual. Enfim, mas é um termo que a pessoa vai lhe dizer como se identifica, assim, enquanto mulher trans ou como travesti. Lembrando que o termo travesti é um termo feminino. Então, não existe o travesti. Direto a gente vê em jornal, a gente vê em noticiários, infelizmente noticiários, né, de assassinatos, enfim, ou de agressão. Falando lá, o travesti foi agredido. Não existe o travesti. Só o fato de você falar o travesti já é uma agressão, já é violência. Então, a gente precisa compreender que é um termo feminino. E aí eu trago algumas imagens de pessoas conhecidas só para a gente trabalhar um pouquinho alguns conceitos, tá? Então, esse daqui é o Tami Miranda. A maioria das pessoas conhecem, filho da Gretchen. Ele é um homem trans. Por que ele é um homem trans? Porque ele é um homem que, no seu nascimento, ele teve, lhe foi atribuído o gênero feminino. Então, como no nascimento lhe foi atribuído o gênero feminino, mas hoje ele se identifica enquanto homem, né? A identidade dele é enquanto homem. Então, ele é um homem trans, tá? O que é importante abordar aqui? A gente lembrar que orientação sexual é diferente de identidade de gênero, tá? Então, a identidade de gênero é o gênero com o qual eu me identifico. Não importa com quem eu me relaciono. A orientação sexual diz respeito a com quem eu me relaciono, a por quem eu sinto interesse afetivo sexual. Então, no caso, pela identidade de gênero, o Tami é um homem trans, tá? Se eu for falar da orientação sexual, que diz respeito a com quem ele se relaciona, por quem ele tem interesse, então, o Tami é um homem que se interessa por mulheres, é um homem que se casou com uma mulher. Então, o Tami é um homem hétero. É só a gente lembrar, né, que o homem que se relaciona com mulher é hétero. Então, a gente tem um homem trans que está se relacionando com a mulher, então ele é um homem trans heterossexual, tá? Aqui em outra imagem, eu não sei quem assistiu essa série, é uma série da Netflix, e essa moça loira aqui, ela é uma mulher trans, tá? E na série, ela se relaciona com essa outra moça aqui, que é essa moça negra, que é uma mulher cis. Então, se a gente for falar da identidade de gênero, a gente vai dizer que essa moça loira aqui é uma mulher trans, é uma mulher trans, a identidade de gênero. Se eu for falar da orientação sexual dela, pelo menos nesse relacionamento, ela é uma mulher trans lésbica, porque é uma mulher que está se relacionando com outra mulher, tá? Então, uma mulher que se relaciona com outra mulher é uma mulher lésbica. Não importa se essas mulheres são trans, são cis, mulher com mulher, mulher, lésbica. Homem com homem, gay, tá? Independente se é trans, se é cis, eu sempre falo quando a gente vai falar dessa questão da afetividade, né? A gente, e da orientação sexual, a gente não se baseia na genitália, a gente se baseia na identidade de gênero das pessoas. Então, mulher com mulher, a gente tem um relacionamento lésbico aí nessa situação, tá? Essa foto aqui, eu mostro, eu trago sempre pra gente discutir a gravidez dos homens trans, né? Os homens trans são homens que, em muitos casos, têm útero, né? E tendo útero, eles podem engravidar, tá? Então, é possível homens engravidarem, homens engravidarem. Homens trans podem engravidar. Esses homens trans engravidos, eles merecem ter um pré-natal adequado nos nossos serviços de saúde, né? A gente precisa estar apto a cuidar. Quem é o principal responsável pelo pré-natal no nosso sistema de saúde? A atenção primária e saúde, né? Então, um homem trans que chega ao nosso serviço de saúde, ele precisa ser bem acolhido, a gente precisa fazer o pré-natal desse homem trans da forma mais adequada, respeitando enquanto homem, né? Respeitando a sua identidade de gênero, tá? Só pra gente repostar um pouquinho aquele outro tema que eu tava trazendo antes. Aqui a gente tem um homem, que eu sei que é um homem trans porque ele tá grávido, tá? E a gente tem um outro homem aqui com quem ele se relaciona. Eu não sei se esse outro homem é trans, se é um homem cis, mas se eu for falar da orientação sexual desses dois, eu vou dizer que é um casal de homens gays, tá? Só pra gente reforçar um pouquinho isso. Se alguém tiver alguma dúvida, se tiver confuso do que eu tô falando, pode ir colocando, pode ir escrevendo aqui do lado a pergunta que a gente vai tentando... tentando tirar as dúvidas. Então, por que é importante a gente discutir a saúde na população trans? Ah, mas é todo mundo igual. Ah, eu não preciso me discutir porque, enfim... Isso é... Eu separar essa população é preconceito. Não é, né? A gente sabe que todas as pessoas têm especificidades, né? E é uma população que tem especificidades que a gente precisa trabalhar de forma individual pra que a gente compreenda. Se a gente joga todo mundo no mesmo mar de que é todo mundo igual, a gente vai... a gente vai deixar de acolher determinadas demandas específicas dessa população. Então, é importante a gente compreender as diferenças pra que a gente consiga dar uma atenção especial a essas diferenças, né? Isso é equidade. Então, que é um dos princípios da... Um dos princípios do SUS. E, dentro do serviço de saúde, a gente precisa garantir essa equidade. A gente precisa garantir que os atendimentos eles sejam diferenciados de acordo com essas diferenças. A gente precisa garantir que as pessoas que têm menos assistência à saúde tenham acesso mais facilitado ao serviço, né? Então, a transexualidade, a travestilidade sempre foi um tabu, uma polêmica no meio biomédico. Ah, eu não acho que é certo prescrever hormônio pra essas pessoas. Eu não tenho, não sei. A gente, enfim... Todo tipo de justificativa é dada pra se evitar cuidar dessas pessoas, né? E a gente precisa desconstruir isso. A gente precisa se responsabilizar por isso. A expectativa de vida no Brasil das pessoas trans atualmente é de 35 anos. Isso é responsabilidade nossa, né? Por que essas pessoas estão morrendo tão cedo? Por que que essas pessoas não conseguem chegar até uma expectativa de vida semelhante à do restante da população que está girando em torno de 70, 70 e poucos anos? Então, a gente precisa se responsabilizar por isso. As pessoas estão morrendo porque sofrem violência por suicídio e aí é nossa responsabilidade não tomar, né? Cuidado com a saúde mental também dessas pessoas. Morrem por conta de uso inadequado de hormônios e aí fazem uso inadequado justamente porque a gente não oferece serviço de saúde pra essas pessoas. Essas pessoas não têm acesso a serviço de saúde. Morrem porque mesmo quando adoecem não querem procurar o serviço de saúde porque sabem que lá podem sofrer transfobia, podem sofrer mais violência do que já... do que sofrem, né? Nos outros ambientes. Então, é importante que a gente se atente a isso pra cuidar dessas pessoas, tá? E aí, algumas questões históricas, né? A OMS, em 2003, no seu CID 10, ela ainda trazia e é o CID que a gente ainda utiliza até hoje no Brasil, né? A gente está no processo de mudança do CID 10 pra o CID 11. Pra quem não sabe, eu não sei se todo mundo que está acompanhando aqui trabalha com isso, né? Mas é o Código Internacional de Doenças. É um código que é utilizado pra definir internacionalmente algumas patologias e algumas condições, né? Nem que a gente compreende. Porém, no CID 10, a transexualidade que era trazida como transexualismo no CID 10 estava no capítulo de doença. Então, estava no capítulo de doença mental. A gente não considera que a transexualidade é uma doença. Tanto que a gente não utiliza o sofixoísmo. Está destacado esse ismo aí? Porque o sofixoísmo ele denota doença. Então, é importante que a gente não utilize o termo transexualismo porque é um termo que ele denota doença. E a transexualidade, que é o termo que a gente utiliza, não é uma doença. O CID 11, que é um CID que a gente vai começar a adotar em breve, né? Que foi lançado recentemente e que está no seu tempo de ser incorporado pelos países. Ele já não traz essa condição dentro do capítulo de doenças mentais. Ele traz dentro do capítulo de saúde sexual e ele traz com o termo incongruência de gênero. Foi preferido se manter a transexualidade de alguma forma dentro do CID porque alguns países dependem desses códigos para oferecer serviços de saúde para as pessoas. Então, foi optado por se manter como uma condição para que essas pessoas em determinados locais, em determinados países, consigam acessar os serviços de saúde. Muitas vezes dependem do CID para acessar esses serviços de saúde. O DSM, que é a categorização de doenças de saúde mental, já desde 2005, já classifica como disforia de gênero, que significa o processo de sofrimento gerado pelo... o processo de sofrimento gerado pela não aceitação ou pela dificuldade de lidar com esse gênero que a sociedade lhe atribui, mas que não é o dele. E aí, no Brasil, a primeira vez que existe alguma coisa escrita sobre isso é em 97, por incrível que pareça, escrito pelo CFM, apesar do CFM, eu sou médico que eu sei o quanto a minha categoria é extremamente preconceituosa, o quanto em diversos espaços a gente tem dificuldade de abordar determinados temas, mas em 97 o CFM ele lança uma resolução onde ele autoriza a realização de cirurgias em caráter experimental para a readequação genital. A gente também não utiliza o termo mudança de sexo, tá? Existem alguns termos que são utilizados, né? Como o termo readequação genital, por exemplo. nessa primeira resolução essa cirurgia ainda é uma cirurgia de caráter experimental realizada apenas em hospitais onde tivesse era como se fosse em caráter de pesquisa, tá? Em 2002 essa resolução de 97 é revogada é lançada uma nova resolução a cirurgia de readequação genital para mulheres trans e travestis ela deixa de ter caráter experimental e é incluído a cirurgia para homens trans a cirurgia para a construção de um pênis, né? De um neopênis essa em caráter experimental ainda, tá? E agora na verdade saiu no início agora de 2020 apesar de escrito em 2019 essa resolução do CFM é a resolução mais recente e ela traz um pouquinho também da questão do cuidado em saúde de pessoas trans travestis menores de idade então traz algumas abordagens já coloca a possibilidade de hormonização para pessoas trans acima de 16 anos isso de acordo com alguns critérios que são colocados lá, né? E já coloca também a possibilidade do bloqueio puberal antes dos 16 anos o que é esse bloqueio puberal? É quando a gente bloqueia a puberdade a gente evita que essa criança ela desenvolva caracteres secundárias que podem lhe ser traumáticas então como a criança ainda não tem um momento de decidir se ela quer fazer a transição para características do gênero oposto se bloqueia essa criança não desenvolve essas características secundárias e lá na frente quando ela puder decidir ela decide se desbloqueia e aí vai desenvolver normalmente o que já iria desenvolver ou se a gente vai começar a usar hormônios para que ela adquira características do gênero oposto aqui falando um pouquinho das políticas em 2008 é quando começa a discutir o fluxo do processo presexualizador no Brasil em 2011 é quando surgem as políticas de atenção à saúde LGBT a gente está em 2020 a maioria dos profissionais de saúde ainda não conhecem não sabem nem que existe essa política então faz parte do nosso processo aqui agora a gente fazer com que os profissionais de saúde conheçam que compreendam que precisa ser que precisa ser seguida precisa ser implementada nessa política e isso aqui eu já falei acabei repitindo aqui do CFM 2019 foi a grande questão na maioria desses documentos a atenção primária à saúde ela deixa de ser citada apesar da atenção primária à saúde ela ser a porta de entrada para o serviço de saúde ela ser a ordenadora do cuidado dentro do nosso serviço de saúde a maioria desses locais eles não falam sobre a atenção primária então a gente precisa começar a discutir isso a gente precisa começar a compreender a responsabilidade da gente nesse processo de cuidado da população trans de pessoas trans e travestis também é nossa responsabilidade a gente é responsável por todo mundo que está ali no nosso território infelizmente no nosso país a gente tem esse mapa que é um mapa um pouco antigo todos esses locais que estão aqui pintados de rosa são locais onde eram oferecidos serviços de saúde para a população trans eu trago o mapa para a gente mostrar uma questão que ainda não mudou que é em relação à cirurgia de readequação genital para pessoas trans então a cirurgia ela é feita hoje pelo SUS apenas em 5 hospitais então ela é feita em Goiânia no Rio de Janeiro Rio Grande do Sul São Paulo e Pernambuco em Pernambuco no Hospital das Clínicas e aí isso aqui mostra o quanto que essa população ainda está longe de conseguir atingir o seu pleno direito então a maioria da população trans acaba não conseguindo acessar os serviços de saúde porque são poucos serviços e que infelizmente também fazem poucos procedimentos até por falta por várias questões questões técnicas também mas infelizmente são muito poucos no Norte e Nordeste tudo a gente só tem em Recife então a maioria da nossa população acaba não tendo acesso a esse tipo de procedimento que é um desejo gigante uma coisa que muitas vezes traz sofrimento principalmente para mulheres trans e travestis que tem boa parte delas tem o desejo de fazer essa readequação genital só reforçando acabei não colocando ali antes mas é bom saber isso nem toda pessoa trans tem interesse de fazer a cirurgia tem mulheres trans que estão felizes satisfeitas com sua genitália gostam da sua genitália e não tem interesse de fazer a cirurgia a maioria dos homens trans por exemplo não tem interesse de fazer a cirurgia genital a maioria deles o interesse é por conta da cirurgia da mama a mama a hipoplastia então não são não são todas as pessoas que tem interesse de cirurgia inclusive muitas não tem interesse de cirurgia nenhuma e aí a gente vai precisar conversar com cada uma dessas pessoas para saber quais são as demandas de cada um ah mas minha comunidade a comunidade onde eu trabalho não tem pessoas trans será? se a gente for avaliar tem algumas pesquisas internacionais que elas essas pesquisas provavelmente elas ainda subdimensionam a quantidade de pessoas trans nos locais mas elas já colocam uma porcentagem de 1,3% da população que seriam trans ou travestis então por exemplo se você trabalha numa comunidade que tem 3 mil pessoas é possível que mais ou menos 39 pessoas sejam transexuais ou travestis tá? então essas pessoas elas existem nas comunidades elas existem no nosso território no Brasil tem estudos ainda não publicados que encontraram uma porcentagem ainda maior do que esse 1,3% então a gente precisa compreender que essas pessoas não chegam no serviço de saúde a gente precisa começar a criar um ambiente mais acolhedor a gente precisa começar a repensar o modo de organização dos nossos serviços de saúde a gente precisa começar a ser mais resolutivos nas demandas da atendimento a demanda da população para que elas consigam chegar tá? então muitas vezes essas pessoas não chegam tem estudos mostrando que a maioria das pessoas trans não procuram serviços de saúde porque tem medo de preconceito tem medo de que os profissionais de saúde não saibam como cuidar das suas especificidades então a gente precisa começar a trabalhar em cima disso tá? é importante a gente garantir o uso do nome social por essa população desde 2009 isso é um direito dentro do sistema único de saúde tá? essas pessoas elas têm direito ao cartão do SUS com nome social quando a gente vai fazer o cadastro dessa pessoa tem um espaço lá específico pra garantir que o nome social seja seja utilizado uma coisa que é importante a gente atentar a detalhe técnico também na hora de imprimir o cartão do SUS com o nome social dessa pessoa a gente tem duas dois espaços né? esse espaço de cima é a impressão comum e aí mesmo que você coloque o nome social no cadastro se você marcar qualquer um desses pontos aqui da impressão comum vai aparecer o nome de registro civil da pessoa junto com o nome social tá? e o que a gente quer é que essa pessoa tenha apenas o nome social no seu cartão do SUS então em geral a gente vai ter que marcar alguns desses pontos aqui embaixo onde tem impressão nome social então eu vou ter que marcar por aqui pra gente conseguir garantir que o documento que o cartão do SUS ó que ele saia desse jeito apenas com nome social nessa parte de cima até aparece o nome civil mas como vai ser cortado só a parte do do cartão do SUS então a pessoa ela vai ter o seu cartão do SUS só com seu nome social vai ser respeitado o seu direito e no serviço de saúde ela precisa ser respeitada de acordo com o seu nome com a sua identidade de gênero e aí vamos falar de algumas especificidades em saúde o que é que tem de diferente nessa população porque que eu preciso cuidar de alguma forma dessa população então uma coisa importante pra gente abordar como eu já falei os homens trans as pessoas trans masculinas elas em geral não se sentem à vontade com suas mamas é comum chamarem inclusive não gosto nem de falar mama chamam de intrusos então se por acaso algum paciente chegar pra você falando um homem trans falar estou incomodado com os intrusos os intrusos são as mamas que essas pessoas não querem ter querem esconder e aí pra esconder utilizam algumas estratégias uma das estratégias é o binder o binder é esse pode ser tipo um colete ou pode ser tipo uma uma faixa também que pressiona a mama e tenta esconder e aí a pessoa usa geralmente uma camisa mais folgada por cima pra que as outras pessoas não consigam enxergar a mama tem algumas pessoas que não tem como comprar um binder então acabam usando atadura mesmo empacham com força pra poder esconder a mama e aí a gente precisa tomar alguns cuidados com isso isso pode gerar algumas dores musculosqueléticos então pode acontecer da pessoa chegar dizendo que está com dor na coluna com dor nas costas quando você identifica pode ser por conta do uso do binder pode gerar algumas lesões mamárias se isso apertar muito forte então é precisar a gente orientar que as pessoas evitem usar quando estiver em casa que usem o mínimo de tempo possível que usem um tamanho adequado também que não apertem mais do que o necessário pra gente reduzir o risco de lesões com o uso desse instrumento outra coisa que é muito utilizada pelos homens trans é o Packer você fala Packer Packer enfim mas é uma prótese peniana que ela é utilizada dentro da cueca tanto pra gerar volume então pra que essas pessoas elas tenham o volume ali do pênis dentro da cueca pra que esse homem trans alguns desses Packer ele tem o canalzinho aqui por onde essa pessoa consegue urinar em pé então essa pessoa consegue utilizar o banheiro masculino sem problemas consegue urinar em pé utilizando o Packer e algumas delas tem um haste flexível que permite que o pênis ele fique rígido e essa pessoa ela consegue inclusive na sua prática sexual utilizar o pênis então ela consegue penetrar seu parceiro ou sua parceira utilizando o Packer e algumas delas inclusive essa regiãozinha aqui que vocês estão vendo enrugada ela fica em contato com o clitóris desses homens trans e durante a penetração causa estímulo e provoca prazer na pessoa então a pessoa enquanto penetra ela está provocando prazer em seu parceiro ou sua parceira e também está sentindo prazer porque tem o seu clitóris estimulado o que é importante eu saber que algumas pessoas usam isso existem situações em que isso aqui pode causar algumas dermatites essa pessoa utilizar durante muito tempo isso pode acumular urina aumenta a chance de ter candidíase aumenta a chance de ter algumas alergias tem alguns que provocam que são diferentes nem o PAKER mas que provocam um vácuo no clitóris que pode gerar algumas lesões então é importante perguntar se a pessoa utiliza às vezes a pessoa pode chegar com alguma demanda alguma queixa genital e que pode estar relacionado ao uso desse PAKER em geral não tem grandes problemas mas é importante a gente conseguir identificar isso o silicone industrial o que é o silicone industrial é um silicone que ele não é produzido para ser usado no corpo humano porém muitas pessoas utilizam muitas mulheres trans principalmente travestis utilizam para modelar o corpo tá então o silicone é injetado em geral não é injetado por profissionais de saúde em geral é injetado por outras mulheres trans ou travestis que são conhecidas como bombadeiras esse silicone esse silicone industrial ele pode gerar alguns problemas de saúde então ele pode gerar necroses ele pode gerar algumas infecções ele aumenta o risco de ter uma trombose venosa profunda principalmente se esse silicone ele pega algum vaso ali enquanto ele está sendo injetado pode causar um trombomibolismo pulmonar se pega algum vaso e esse silicone ele vai parar no pulmão da pessoa pode gerar algumas reações inclusive alérgica levando até anafilaxia e pode ter inclusive complicações tardias esse silicone muitas vezes pode ser colocado nas nádegas e depois de anos e anos o silicone descer para as pernas causar deformidades causar dor crônica podem surgir abscessos na região onde foi aplicado o silicone granulomas a travesti a resolução 2005-2019 que é do CFM ela desconsidera se travesti a pessoa que nasceu com sexo identifica se apresenta hipnoticamente no outro gênero então esse é um parágrafo que foi construído pelo CFM e com o qual eu não concordo os movimentos sociais não concordam as pessoas trans em geral não concordam então foi construído por esses profissionais médicos porque é como isso era considerado durante muito tempo inclusive na 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 literatura biomédica e e as pessoas construíram acabaram mantendo esse termo apesar de não ser de não ser exatamente isso né então é um termo que precisa ser revisado nessa resolução do CFM e na verdade tem algumas coisas nessa resolução do CFM que precisam ser realizadas para garantir um melhor acesso à saúde por pelos pelas pessoas trans e travestis né essa resolução ela não fala sobre atenção primária à saúde então essa resolução ela também ela limita alguns tipos de atendimento em algumas situações ela conseguiu ampliar em algum sentido as restringidas então acho que ainda precisa ser discutido principalmente entre os movimentos sociais entre os serviços que fazem realmente o atendimento dessa população com discutir com o CFM ainda sobre o silicone industrial é importante atentar que não se deve aplicar medicação injetável em local com silicone industrial então se uma mulher trans travesti chega no serviço e ela tem silicone industrial nas nádegas é importante que não se aplique uma medicação naquela região tá aumenta a chance de complicação nos casos de infecção se foi aventado em alguns documentos o uso da minociclina é um antibiótico mas que também tem função anti-inflamatória então ele poderia ter uma ação uma ação melhor nesses tratamentos e mas ainda tá sendo estudado isso né a princípio a princípio pode ser utilizada a minociclina em algumas situações pode gerar tanta deformidade que é preciso fazer a mastectomia dessa pessoa e fazer a reconstrução mamária às vezes precisa fazer uma rescisão cirúrgica fazer enxerto em algumas situações precisa usar corticoide né dentro da lesão e durante muito tempo se falou em fazer lipoaspiração nessas situações de deformidade mas já se tem comprovado de que a lipoaspiração ela não é benéfica nessas situações ela não costuma resolver o problema o TUC o que é o TUC é não sei se vocês já viram algumas mulheres trans né muitas vezes que não fizeram cirurgia ainda tem pênis ainda tem testículos mas ao utilizar um biquíni uma calcinha uma roupa mais apertada elas conseguem esconder o volume da detalha então como é que as pessoas em geral fazem né aqui dentro da região abdominal na região pélvica na verdade a gente tem os canais inguinais e essas pessoas elas conseguem esconder o testículo aqui dentro então em geral esse testículo vocês estão vendo aqui nessa terceira imagem o testículo ele sobe e ele fica dentro desse canal inguinal então ele fica escondido o pênis ele é colocado pra trás pelo meio das pernas né em direção ali a região anal e se prende ele com alguma fita alguma coisa do tipo o que é que é importante saber disso isso pode gerar dor testicular né isso pode depender de quanto tempo for usado depender de como for usado pode gerar complicações né testiculares de falta de irrigação de ter o aporte sanguíneo reduzido ali tanto nos testículos como no próprio pênis algumas orientações que podem ser dadas né é importante que a gente consiga proteger a glande então utilizar ataduras ou utilizar algum pedaço de papel algo que consiga proteger a glande do contato com o ânus porque as bactérias presentes no ânus né escherichia coli algumas bactérias elas são responsáveis por causar algumas infecções inclusive infecções urinárias e se a gente consegue proteger a uretra e a glande a gente vai conseguir reduzir o risco da pessoa desenvolver esse tipo de infecção tá outra coisa importante é que o uso dessa fita que é utilizada que se tente utilizar materiais uma fita material hospitalar pode ser micropore enfim né evitar fitas que podem provocar alergia que podem gerar algum tipo de lesão dermatológica na hora de prender o pênis lá na região de trás e outra orientação é que a pessoa também use isso o mínimo possível tá justamente para evitar qualquer tipo de lesão então se a pessoa conseguir em casa não utilizar ou em alguns locais que for usar mais folgada e não precisar utilizar é o ideal e aí vamos falar sobre uma coisa que é importante antes de eu adentrar nessa questão do das práticas sexuais das pessoas trans né em muitos serviços de saúde infelizmente as práticas sexuais são o principal foco de abordagem dos profissionais de saúde a gente precisa lembrar que as pessoas trans podem ter outras demandas de saúde hipertensão diabetes dor nas costas uma unha encravada que seja a gente precisa estar atento a cuidar dessas pessoas de forma integral tá existem alguns materiais depois eu posso passar para vocês dois materiais são muito bons são um protocolo utilizado na Califórnia e outro utilizado no Canadá que eles são voltados para esses serviços de atenção primária à saúde falam sobre diabetes nessa população sobre risco cardiovascular sobre câmbio enfim vamos falar sobre tudo então é importante a gente conseguir abordar essas demandas mais gerais dessa população também vou trazer algumas especificidades da prática sexual que podem ser utilizadas também por pessoas cis por pessoas héteros enfim porque as nossas práticas sexuais elas variam né e variam dentro de todas as identidades de gênero e orientações sexuais tá bom então falamos sobre o sexo dedo vagina ou dedo ânus apesar apesar da gente saber que possivelmente boa parte dessas orientações não vão ser seguidas é importante a gente ser realista na nossa realidade a gente sabe que muitas vezes nem nós mesmos seguimos essas orientações então por exemplo no sexo oral se a gente for perguntar as 39 pessoas que estão aqui no grupo quem é que só pratica sexo oral com uso de preservativo a gente vai ver que vai ser uma minoria se é que tem alguém aqui do grupo que faz isso né mas a gente enquanto profissional de saúde a gente precisa dar essa orientação porque a gente precisa as pessoas precisam estar cientes dos riscos a que estão submetidas para decidirem para terem o subsídio necessário para decidir se vão utilizar ou não essas estratégias tá infelizmente algumas das coisas que eu vou mostrar aqui são coisas improvisadas porque em algumas situações infelizmente não se pensa a gente fala muito que é a questão sexual no Brasil no Brasil não né no mundo ainda é muito pensada por seu caráter reprodutivo então por isso se tem tanto só o preservativo que vai ter como função ali também evitar a gravidez mas quando a gente fala de outras práticas sexuais de práticas que não são práticas pênis vagina a gente acaba tendo que improvisar em algumas situações tá então no sexo dedo vagina ou dedo ânus a gente pode utilizar luvas tá pra gente evitar a contaminação a gente pode utilizar o próprio preservativo e aí eu vou trazer uma correção comum a gente chamar isso aqui de preservativo masculino mas vocês estão vendo na discussão aqui que existem mulheres que tem pênis então existem mulheres que podem utilizar esse preservativo então a gente evita usar o termo preservativo masculino e a gente está preferindo chamar de preservativo externo né porque ele é usado fora do corpo então a gente pode utilizar o preservativo externo nos dedos pra proteger os dedos existem alguns site shops que vendem dedeiras então todas essas bolinhas aqui cada uma é uma dedeira pra utilizar no dedo durante a relação pra proteger e tem algumas dedeiras que tem outras funções né que vibram ou que tem rugosidades pra aumentar o prazer que são vendidas em site shop também e que ajudam também a proteger o contato direto do dedo com a vagina ou com o ânus importante que as unhas se mantenham cortadas pra quem faz essa prática né do sexo dedo-vagina ou dedo-ânus pra evitar que a unha machuque o parceiro ou a parceira evitar tirar a cutícula né quando a gente tira a cutícula muitas vezes a gente pode abrir portas de entrada pra infecções então pode gerar lesões por onde podem entrar bactérias vírus que pode ser um local pra você se contaminar tá então quem faz essa prática é evitar também tirar as cutículas falando do sexo oral e aí tanto do sexo oral boca-vagina como boca-ânus existem algumas formas de a gente trabalhar uma das formas é utilizando o preservativo interno como eu já falei a gente evita usar o termo preservativo feminino porque pode ser utilizada tanto por homens como por mulheres o preservativo interno o anel dele esse anel que fica aqui do lado de fora ele pega uma parte da vulva então no sexo oral pode ser utilizado esse preservativo e a pessoa encostar a boca só nessa região aqui do do preservativo vai proteger do contato direto boca-vagina existem alguns sex shops que vendem roupa íntima de látex e aí em geral o que eu tenho visto é só calcinha de látex né pode ser utilizada também pro sexo oral né a mulher cis ou o homem trans vestem essa calcinha e aí aquela região ali da vulva da vagina fica protegida pelo látex e você consegue fazer o sexo oral por cima desse látex e outra coisa que tem sido orientada é o uso do dental den o dental den dental dan você como fala é um material que é utilizado por dentistas pra fazer isolamento em alguns tratamentos dentários mas ele pode ser utilizado também durante o sexo oral outra opção que é improvisada também é utilizar nem era isso que eu ia mostrar eu acho que tá no próximo slide mas falando ainda do preservativo interno ele pode ser utilizado também no sexo anal tá esse é um vídeo não coloquei aqui mas assim quem quiser procurar é um vídeo onde a pessoa tá ensinando como introduzir o como introduzir o preservativo interno no ânus né esse vídeo tá no exvideos então você vai procurar lá sa, joão camisinha sa, joão camisinha preservativo alguma coisa do tipo que você vai achar e aí tem uma imagem aqui que eu coloquei que mostra um pouquinho de como é que vai ficar né então no ânus fica mais ou menos dessa forma aqui e aí pode ser utilizado tanto pro sexo oral quanto pro sexo penetrativo ah, era essa outra figura que eu ia mostrar e aí pro sexo oral boca vagina ou boca ânus a gente pode também utilizar um preservativo pode ser o preservativo interno ou preservativo externo e a gente vai cortar em uma das bases vai cortar na outra base depois cortar no meio pra gerar esse fica como se fosse uma telinha de látex né que a gente utiliza essa barreira de látex pra gente utilizar durante o sexo oral durante o período menstrual como é que vai ter como é que vai fazer o sexo oral como é que vai ter relação né a gente pensando sei lá num homem trans que tá se relacionando com uma mulher cis né as duas pessoas tem vagina é o homem trans em geral quando tá em uso de hormônios ele não menstrua então pra ele é relativamente mais tranquilo mas a parceira dele pode estar menstruada e aí como é que faz o sexo oral nesse momento né uma coisa que pode ser utilizada são os coletores menstruais que é utilizado no lugar do absorvente e ele fica introduzido dentro da vagina desse jeito aqui ó pra quem utiliza né eu conheço algumas pessoas que utilizam minha cunhada fala super bem algumas amigas minhas também falam super bem do uso desse desse coletor menstrual dizem que não sentem que o coletor tá lá dentro quando ele tá quando ele é colocado adequadamente a pessoa nem sente que ele tá lá e aí esse coletor ele impede que o sangue ele passe aqui aí a pessoa utiliza e a cada quatro horas vai ter que retirar e desprezar esse sangue tá esse outro aqui é um coletor esses daqui são coletores podem ser reutilizados tá são lavados esterilizados utilizados depois e aqui é um coletor descartável que ele é flexível e ele permite inclusive a penetração durante a menstruação com esses outros dois aqui que são de silicone não dá pra penetrar porque pode machucar o pênis de quem tá penetrando ou pode machucar a própria pessoa que tá utilizando e esse outro aqui que é que é o descartável ele já permite a penetração porque porque ele é maleável pra quem utiliza brinquedos né vibrador enfim é importante utilizar preservativo no seu vibrador no seu no que for principalmente se você se mate se esse brinquedo for compartilhado então se for compartilhado uma pessoa usa depois vai passar pra outro então uma pessoa usa o preservativo quando for usar outra pessoa tira esse preservativo coloca outro tá pra que a gente não troque substâncias não troque secreções nesse nesse processo e aí vamos falar da tão famosa hormonização tá não sei se ficou alguma dúvida depois a gente vai abrir uma conversada sobre dúvidas que podem ter surgido também podem ir colocando aí então muitas muitas das pessoas isso Adriana também os homens estranhos que utilizam o PAC é importante que usem o preservativo também do mesmo jeito que utilizam vibrador dildo é importante utilizar o preservativo pra evitar transmitir doentes então sobre hormonização é a gente vai conversar um pouquinho é importante que a gente comece a oferecer esse tipo de serviço na atenção primária saúde é importante que os médicos que atuam na atenção primária saúde saibam como prescrever saibam como orientar saibam como conduzir saibam como seguir pode ser que alguns dos termos que eu vou trazer aqui sejam mais pros médicos mas é importante que os outros profissionais também conheçam como isso acontece até pra ajudar na orientação de pacientes que cheguem no serviço tá então sobre hormonização é importante antes da gente eu durante um tempo eu me eu não me senti à vontade em oferecer um termo de consentimento antes de utilizar antes de iniciar a hormonização mas aí com o tempo eu fui percebendo a importância porque é um termo que faz a pessoa também compreender quais são os efeitos que vão que essa pessoa vai sentir depois que começar a utilizar os hormônios então geralmente o termo de consentimento ele tem um caráter muito mais informativo pra o paciente do que um caráter burocrático né a gente precisa trabalhar nesse sentido tá principalmente porque envolve uma questão relacionada com a fertilidade em geral o início da hormonização pode gerar uma redução da fertilidade e pode gerar inclusive uma uma infertilidade em algumas situações e aí respondendo a pergunta do Ednaldo a partir de que idade pode-se começar a hormonização é sem problema nenhum assim a partir dos 18 anos a partir dos 18 anos as pessoas podem começar a utilizar hormônios a gente pode prescrever sem sem ter qualquer barreira burocrática o que essa última resolução do CFM coloca essa que foi lançada esse ano ela já coloca a possibilidade de iniciar a partir dos 16 anos desde que tenha autorização dos pais tá e aí coloca que seja em serviços que que realizem pesquisa enfim a gente precisa se aprofundar um pouquinho mais nessa questão como fala nessa questão burocrática e legal pra avaliar isso antes disso abaixo dos 16 anos o indicado é que você passa o bloqueio puberal infelizmente são poucos serviços que fazem eu não sei se foi na semana passada ou retrasada teve uma atividade aqui da Secretaria de Saúde também com o Saulo Seasca o Saulo ele é psiquiatra de um serviço que faz o atendimento de crianças trans e travestis de adolescentes trans e travestis e lá é um dos serviços em São Paulo é o antigo lá no serviço e lá é um serviço onde esse atendimento é feito onde esse bloqueio puberal é feito pra que pra que esse adolescente ele consiga depois mais na frente decidir se vai querer fazer a transição ou não tá e aí risco da hormonização né é muito comum e aí eu mesmo antes de iniciar esse processo antes de começar esses cuidados com a população trans tinha muito medo disso né tinha muito medo articulação em relação aos hormônios ótimo acho que essa pergunta pode ficar no final pra gente dar uma conversadinha com o Luiz Valério e com o Danilo porque eu também tenho essa dúvida tá sobre o risco de hormonizar e de não hormonizar é então eu mesmo tinha medo de iniciar esse hormônio a gente infelizmente a gente não discute nada disso na nossa graduação a gente não discute disso muitas vezes nem na nossa pós-graduação hoje eu sou o próprio preceptor da residência médica de medicina de família e comunidade aqui na Univasp e hoje esse é um tema que ele é obrigatório na formação desses médicos de família e comunidade mas quando eu fiz a residência não era né então quando eu comecei a fazer esses atendimentos eu tinha medo sei lá de fazer uma prescrição errada ou de enfim ou de que mesmo com a prescrição correta eu estivesse submetendo esses pacientes a um risco desnecessário mas mas não geralmente as pessoas elas estão em um risco maior quando elas não estão com acompanhamento médico são pessoas que vão utilizar esses hormônios por conta própria vão utilizar esses hormônios muitas vezes de forma inadequada então a gente precisa estar acompanhando essas pessoas tá essas pessoas muitas vezes elas não conseguem fazer essa hormonização elas entram num nível de sofrimento tão grande que podem evoluir com complicações inclusive como tentativa de suicídio então tem esse estudo aí que ele identificou que a taxa de suicídio entre as pessoas que ainda não tinham passado pela transição era de 27% e isso reduziu pra apenas 1% depois da transição né então muitas vezes sofrimento mental ele tá justamente relacionado a ao sofrimento do corpo né de você se olhar no espelho e não conseguir se enxergar ou de você sair na rua e as pessoas não te aceitarem por você não ter o enfim o corpo que é esperado por um homem ou por uma mulher tá então é importante a gente identificar que essa terapia hormonal tirando quando tem alguma contraindicação ela geralmente ela melhora esse desfecho ela tem maiores benefícios da gente iniciar essa hormonização do que da gente não iniciar ah é super complexo não é tá pra mulheres trans e travestis em geral o que a gente vai utilizar são dois tipos de medicação estrógenos e antiandrógenos né a depender e aí depois eu posso passar os protocolos pra vocês recentemente a maioria dessa parte aqui da hormonização que eu trouxe eu tirei de um protocolo que foi lançado essa semana ou foi semana passada em São Paulo e que tá muito bom bem didático tem todas as orientações né e fala e é um protocolo que ele que ele vai falando desde qual função da recepção até a função do médico né detalhadamente então é um material que tá muito bom tá a gente pode utilizar estrógenos e ou antiandrógenos né a gente pode utilizar só um só o outro ou os dois associados e com algumas funções os estrógenos na mulher trans na travesti vai ter a função de desenvolver as glândulas mamárias então de né de dar um volume mamário pra pra aquela mulher de fazer uma redistribuição da gordura corporal então o quadril ele tem de aumentar né o corpo ele toma formas consideradas mais femininas tá e a gente vai utilizar também antiandrógenos que eu vou falar de já já quais são também e esses antiandrógenos vão ter uma função de reduzir a testosterona no corpo dessa mulher trans e aí com isso a gente diminui a pelificação diminui a quantidade de pelos né tanto de barba quanto pelos do corpo diminui a oleosidade da pele a gente vai reduzir a musculatura e a força dessa mulher trans reduz o tamanho dos testículos a libido ela também diminui então é importante a pessoa saber que a libido ela pode diminuir as ereções vão diminuir então é importante também orientar isso porque porque tem mulheres trans que dependem da ereção se por exemplo faz programa e depende dessa situação tem mulheres trans que gostam de ter ereção que gostam de penetrar né que gostam de usar o pênis durante a relação então é importante a gente também orientar que pode acontecer isso de diminuir a ereção caso aconteça existem algumas opções né pode utilizar o seu denafio o taladafio que é o Viagra né podem a gente avaliar e pode ser utilizado também nessa população e vai ter uma diminuição também na quantidade dos espermatozoides né então e na qualidade então é importante a gente explicar isso porque a fertilidade pode pode reduzir com o uso dos antiandrógenos contra indicação absoluta então quem é que vai chegar no meu serviço de saúde e que eu vou olhar e dizer essa pessoa não pode utilizar estrógeno porque eu vou estar colocando a vida dela em risco então pessoa que tem uma doença cardiovascular isquêmica instável tá uma pessoa que tem uma doença hepática em último estágio geralmente quando tem as doenças hepáticas mais simples a gente ainda consegue hormonizar posso Lúcia no finalzinho eu disponibilizo vou procurar aqui e mando pra vocês as pessoas que tem algum tipo de câncer que seja um estrogênio dependente as pessoas que tem alguma condição psiquiátrica que limite a habilidade de provar a decisão informada então assim se eu tenho uma pessoa que tem uma doença psiquiátrica que ela não consegue enfim que a gente consiga incapacitante que essa pessoa não vai conseguir assinar ou consentir nada ela também a gente não vai poder iniciar estrogênio ou uma pessoa que tem a hipersensibilidade de alergia ao componente da formulação a história de TVP de trombose venosa profunda ela é uma contraindicação relativa a gente pode preferir por exemplo o uso de estrogênio transdérmico que ele não vai ter tanto risco pro desenvolvimento dessas tromboses eu acho que tá horrível enxergar isso daí mas aí eu vou mandar pra vocês essa tabela foi tirada desse protocolo que eu falei de São Paulo mas em geral o que a medicação que a gente mais utiliza é o estradiol tá a gente nunca utiliza o etnilestradiol o etnilestradiol é o que tem o maior risco cardiovascular e aí se a gente a gente a gente vai estar colocando a mulher trans através isso ou seja o etnilestradiol o estradiol é a principal medicação que a gente utiliza o principal estrógeno que a gente utiliza ou a gente pode utilizar também o valerato de estradiol que é a primogina o estradiol é o natifa tem alguns outros nomes comerciais também mas a gente costuma começar com uma dose de um miligrama de 12 em 12 horas e a gente pode aumentar em geral a dose que a gente mantenha de 2 miligramas de 12 em 12 horas tem alguns materiais que falam que o limite máximo seria de 6 miligramas a dia em geral a gente costuma manter com 4 miligramas a dia se a gente com isso conseguir manter os níveis séricos de estradiol adequados toda hora eu quero passar com a seta aqui mas tem que clicar e quais são os riscos do uso de antiandrógenos a gente falou ali agora dos estrógenos mas em relação aos antiandrógenos eles podem provocar alteração de humor então é comum acontecer a pessoa desenvolver um grau de tristeza hoje mesmo eu atendi uma paciente ela disse que estava em uso da medicação e que ela ficou muito mais sensível com o uso da medicação ela disse que é muito mais fácil chorar agora com o uso da medicação então até por isso é importante o acompanhamento multiprofissional é importante ter um psicólogo que acompanhe e aí eu na minha concepção política e de profissional de saúde a função do psicólogo ela é muito mais para ajudar a pessoa nesse processo é um processo que tanto biologicamente pode trazer alterações de humor como é um processo em que essa pessoa vai estar adquirindo um novo papel na sociedade e essa pessoa precisa saber como lidar com isso como lidar com os preconceitos que vai vivenciar eu não acredito no papel do psicólogo como um papel de quem vai determinar se aquela pessoa é trans ou não aí quem vai conseguir identificar isso é a própria pessoa então aumenta a chance de tromboembolismo principalmente se for associada a estrógenos sintéticos os antiandrógenos de maior risco são a ciproterona a medroxiprogesterona e a noretesterona e aí pode existir também alguns prejuízos à massa óssea e aí nesse protocolo ele fala direitinho como é que a gente faz para reduzir esse risco de osteoporose nessa população aqui é mostrando também as medicações que a gente pode utilizar quais são os antiandrógenos tem vários em geral o que é mais fácil da gente adquirir nos serviços é a espironolactona que como é um antipertensivo também a gente consegue ele com mais facilidade e aí a dose da espironolactona nas pessoas trans ela é um pouco mais alta a gente em geral vai começar com 100mg a dia e a nossa dose de manutenção costuma ser de 200mg a dia e aí lógico a gente vai atentar algumas questões como é que vai ficar o nível de potássio da pessoa com o uso da espironolactona a gente verificar se não está baixando muita pressão orientar a pessoa que a espironolactona é um diurético então a pessoa vai urinar mais tá é mas em geral o que a gente utiliza é a espironolactona já já vou falar sobre os exames que a gente costuma fazer para o acompanhamento dessa população aqui são outros antiandrógenos enfim finasterida espironolactona ciproterona medrospergesterona são algumas opções aqui a gente tem geralmente mais fácil acesso é a espironolactona então os exames né tá a gente vai precisar estar acompanhando alguns exames então com memograma glicemia colesterol total e frações para a gente avaliar risco cardiovascular creatinina para a gente estar acompanhando a função renal potássio principalmente se a pessoa estiver utilizando espironolactona porque a gente vai ter é a gente vai ter alterações do nível de potássio com o uso da espironolactona TGO e TGP para a gente avaliar a função hepática a testosterona total para a gente acompanhar também se essa testosterona está caindo ou não o estradiol se está aumentando ou não a prolactina a gente geralmente se pede mais no período inicial porque a prolactina em geral a gente pede mais no momento inicial com a função de a gente identificar se não tem alguma alteração ali um prolactinoma né algo do tipo que pode que a gente não poderia estar utilizando um estrógeno para a gente não aumentar o risco desse prolactinoma tá e a gente vai pedir geralmente antes do início e depois a gente pode acompanhar só anualmente o LH o hormônio luteinizante ele acaba tendo uma função de ajudar a gente a conseguir avaliar essa questão da densidade óssea tá e aí essas outras as sorologias na verdade elas não fazem parte dessa rotina né as sorologias elas são elas são importantes para a população em geral não só para a população trans mas para a população cis também para a população homossexual hétero bi enfim independente todo mundo que faz sexo precisa rotineiramente e faz as sorologias então as sorologias vão ser ofertadas para as pessoas e para a gente acompanhar a única que é mais importante para a gente aqui são as hepatites para a gente não avaliar se tem nenhum tipo de distinção hepática que possa ser prejudicado com o início das medicações e a mamografia se a pessoa tiver desenvolvido uma mama o rastreamento ele vai ser de acordo com igual a das mulheres tá então a partir dos 50 anos se não tiver nenhum tipo de de risco né para as pessoas que tem risco de câncer de mama a gente inicia mais cedo aos 35 anos aquele protocolo que já é indicado pelo Ministério da Saúde e aí quais são os efeitos que a gente espera né aí também esperar a redistribuição da gordura todos aqueles que eu já falei e aí essa tabela eu gosto inclusive de mostrar para as pessoas que vão iniciar a hormonização para que as pessoas saibam quanto tempo vai levar para para que comecem as modificações né porque é um momento que gera ansiedade essas pessoas em geral elas vêm há muito tempo esperando por essas modificações corporais então gera uma ansiedade que essa modificação corporal aconteça o mais rápido possível então a gente precisa orientar essas pessoas precisam compreender que leva um tempo para que as modificações aconteçam de forma saudável né e às vezes ter essa tabela ajuda a reduzir a ansiedade ajuda a pessoa a perceber quais são as modificações que ela está visualizando no corpo qual que ela não está né quanto tempo vai levar para visualizar cada uma dessas modificações e aí falando de homens trans e pessoas trans masculinas a gente em geral o que a gente vai utilizar de hormônio é testosterona tá que a gente vai utilizar buscando obter o crescimento de barba e de pelo no corpo o crescimento da cartilagem tireoide né que é esse pomo de adão a tonalidade mais grave da voz então os homens trans eles engrossam a voz com facilidade no caso da mulher trans não os hormônios eles não alteram a voz eles não deixam a voz mais fina aí tem alguns trabalhos com fonodiologia que ajudam essa voz a ficar mais fina a testosterona ela ajuda a engrossar a voz então aumento da força da massa muscular redistribuição da gordura da gordura corporal sensação da menstruação diminuição da fertilidade por anovulação alteração da libido então em geral aumenta hipertrofia do clitóris que é uma coisa que em geral é esperada também pode ter uma atrofia vaginal uma alopecia androgênica que é a calvície principalmente se a pessoa ela tiver já uma característica genética associada além do aumento da oleosidade da pele e de acne eu não sei se é Emily ou Emile eu não eu não dos materiais até agora que eu tenho lido eu não vi essa orientação da prescrição não do ferro da vitamina B12 do ácido fólico mas se tiver algum material que puder mandar para compartilhar para a gente verificar direitinho sim aqui também aquela tabela mostrando o tempo esperado na maioria dos tempos às vezes leva alguns anos então mesma coisa a gente orientar para evitar esse tipo de ansiedade das pessoas e aí quando é que está contraindicado o uso da testosterona quando a pessoa tem hipersensibilidade pode ter alergia essa formulação se esse homem trans estiver grávido ou amamentando porque aumenta o risco de androgenização fetal se essa pessoa tem uma doença cardiovascular isquênica instável se tem algum câncer sensível a testosterona que esteja em atividade se tiver um câncer de endométrio se essa pessoa tiver um quadro de psicose mal controlada se essa pessoa tiver irritabilidade extrema com a indicação homicida porque a testosterona ela aumenta essa irritabilidade é muito comum muitas vezes a companheira vem reclamando depois disso então você parece que deve para o homem trans e a companheira dele na próxima consulta diz agora está com raiva de tudo briga por qualquer coisa é importante que as pessoas sejam orientadas de que essa irritabilidade ela pode aumentar e se a pessoa tem alguma condição psiquiátrica que impeça ela de consentir a gente está já finalizando em geral o que a gente utiliza de testosterona tem algumas formulações tem o nebido o nebido que é um decanoato de testosterona nebido em geral é muito caro no HC ele é fornecido gratuitamente mas para a gente prescrever em outros serviços ele acaba saindo muito caro para a pessoa que usa a gente tem também o cipionato de testosterona que é o deposteron o deposteron ele já não é tão caro mas algumas pessoas ainda também não tem condição de comprar e aí ele em geral a gente utiliza a cada 14 dias a gente começa com uma dose menor de metade da ampola durante a cada 14 dias depois a gente avalia se a pessoa teve repítulos colaterais senão a gente pode aumentar para a dose completa de uma ampola a cada 14 dias se a ampola tem 200 miligramas e outra opção é a durateston a durateston ela tem uma formulação de vários tipos de testosterona ela tem uma duração maior ela é uma medicação de depósito que dura mais tempo no corpo em geral a formulação massa em eu vou dar uma vidinha já já ela tem uma formulação que a gente utiliza a cada 21 dias da durateston aqui são os hormônios os exames que precisam ser solicitados para acompanhamento das pessoas trans uma coisa que tem muita alteração quando a gente inicia a testosterona é do hematócrito então existe uma chance grande de hemoconcentração então é comum que depois de algum tempo você vá dosar o hematócrito do homem trans e ele está com o hematócrito aumentado ali acima de 52% nessa situação a gente precisa reavaliar então como é que a gente reavalia a gente pode aumentar o espaçamento entre a aplicação dessas doses para a gente conseguir reduzir esse hematócrito a gente pode substituir a formulação para uma formulação tópica a gente pode usar a testosterona tópica para a gente ajudar a reduzir esse hematócrito e justamente porque a gente pode induzir uma policitemia isso pode pode gerar algumas complicações para o paciente e aí os outros outros exames eu não vou não vou ler todos agora mas esse material vou deixar disponível para vocês e aí o acompanhamento é uma coisa que é importante quando a gente for dosar a testosterona do homem trans existe o tempo específico de quando deve ser dosada essa testosterona a gente nunca dosa a testosterona logo após a aplicação então assim eu apliquei hoje a testosterona vou dosar amanhã porque em geral esse valor da testosterona vai vir super estimado então se a gente usa por exemplo nebido a gente vai a gente vai dosar imediatamente antes da próxima dose se a gente usa a deposteron na metade do tempo entre as duas doses a gente espera que o valor esperado da testosterona entre 400 e 700 se a gente utiliza a testosterona transdérmica a gente deixa para testar pelo menos uma semana após pelo menos uma semana de uso e duas horas após a aplicação diária então existem essas opções de quando que a gente vai dosar cada uma dessas medicações e falando de rastreio quais são os rastreios que eu vou fazer para essa população então o papo nicolau o preventivo a gente vai precisar fazer esse rastreio para todas as pessoas com útero que já tiveram penetração vaginal então os homens trans enfim quem tiver útero a gente vai seguir fazendo esse rastreio o que é importante fazer o que é importante saber e orientar em geral essas pessoas principalmente essas pessoas elas não costumam ter penetração a vagina ela vai estar um pouco mais fechada obviamente então a gente precisa tentar utilizar o espéculo o menor possível em algumas situações a gente precisa utilizar até o virgoscópio que é aquele espéculo para virgem porque os outros espéculos a gente não consegue introduzir outra coisa que durante o uso do hormônio pode ter uma atropia vaginal do mesmo jeito que na menopausa das mulheres cis e aí a gente pode ser que a gente precise o ideal é que ele não utilize muito lubrificante na hora porque o uso do lubrificante ele pode alterar o resultado da citologia então a gente pode optar por hormonizar fazer esses hormônios tópicos o promestrieno ou o próprio estriol tópico vaginal no período anterior na semana anterior ao exame para a gente reduzir essa atropia eita não era para passar outra coisa importante é a mamografia a mamografia vai fazer em todas as pessoas com mama sejam homens ou mulheres trans e a gente vai seguir o mesmo protocolo do Ministério da Saúde de acordo com os critérios que são colocados lá o mesmo protocolo utilizado para mulheres cis eles vão ser utilizados para mulheres trans ou para homens trans que tenham mama o transtorno e aí uma coisa que é importante a gente rastrear essas são as questões de saúde mental a população trans é uma população na verdade a população LGBT como um todo que está submetida a níveis de estresse de sofrimento de violência o tempo todo e na população trans ainda mais então a população trans é comum que tenha um transtorno de ansiedade é comum que tenha um quadro de depressão a gente precisa estar atento a isso a gente precisa investigar a gente precisa perguntar mesmo que a pessoa não traga porque às vezes a pessoa precisa dessa abertura para conversar e a gente investigar também situações de violência que são extremamente comuns muitas vezes até mesmo dentro de casa a gente é o país que mais mata pessoas LGBT e a mais no mundo a quantidade de assassinatos LGBT no Brasil é maior do que a soma de todos os outros países do mundo claro que pode existir uma subnotificação também nos outros países mas a gente sabe que no Brasil também é subnotificado muita gente morre assassinada e não é notificado como um assassinato como transfobia muitas vezes a pessoa nem é identificada como pessoa trans ou como travesti e aí a gente precisa a gente precisa saber disso que a gente é o país que mata mais do que todos os outros países do mundo juntos a gente tem mais que o dobro do número de mortes do segundo lugar que é o México e esse dado infelizmente ele vem piorando a cada ano então no último ano a cada 16 horas houve um assassinato de uma pessoa LGBT no Brasil por LGBTfobia e aí eu gosto de finalizar com esse poema de uma mulher trans poeta chamar um brinde meu corpo um campo de batalha chora grita e sente combate de forma valente todo dia mesmo em nova transfobia me constrói cada dia mais uma batalha venço perco segue empatado do lado de cá me fortaleço mas eles querem se não me esqueço na mira sigo perseguida o corpo as regras as normas a evidência hétero cis burguesa essa moral em mim se desfez corta mutila harmoniza transforma cada dia de forma desigual e impedida de ser plenamente reconhecida da miséria destinada a insurreição organizada se levanta me levanto sei nasci para ser sujeito escolhi decidi que ser eu mesma me tornei abjeto parece comum ser que não parece merecer afeto a nós um brinde guerreiras sobreviventes mais um dia no campo de batalha da vida do corpo da alma Virginia Gitzel mulher e poeta tá muito obrigado pessoal e estamos abertos as referências que eu utilizei principais foram esses dois protocolos o do Canadá e o outro da Califórnia e esse protocolo mais recente que saiu de São Paulo também que eu vou procurar o link aqui agora para mandar por vocês aqui no bate-papo tá bom valeu pessoal excelente Wanderson Padilha gratidão Luiz Valério acredito que ele vai conseguir voltar aqui para falar com a gente ele está abrindo a câmera em nome aqui da equipe do Nuclo eu já te agradeço certo por esse compartilhamento a gente recebeu vários comentários aqui no chat que você já foi acompanhando inclusive alguns solicitando material protocolo que você indicou e aí se você for compartilhar a gente pode colocar também no portal do Nuclo do Telesaúde se você concordar o Luiz tá bom vou passar então para Luiz gratidão ah eu acho que ele não está conseguindo ah está conseguindo ouvir ah perfeito é porque deu o vento ali na janela e entrou o sol aqui batendo no rosto gratidão Padilha foi lindo é sempre lindo ouvir sua fala tuas experiências eu acho que a gente consegue conseguir atender isso há uma hora e meia que a gente está pactuado conseguimos atender eu vou fazer algumas perguntas que mandaram aqui para a gente mas eu queria já antes de iniciar a pergunta eu mandei aí o protocolo eu estou ouvindo aqui que você pudesse trazer um pouco Padilha como é que se deu a sua chegada nesse ambulatório como é que foi se foi um diálogo do município porque tem muita gente de município aqui perguntando como é que se dá e como é que se deu o seu processo para você trazer um pouco e depois eu falo um pouco como é que está se dando aqui nas outras regionais enquanto eu pego aqui as respostas você poderia começar um pouco contando como é que você chegou como é que foi esse convite e aí é uma coisa que a gente vai discutir porque eu acho que a gente precisa dar uma conversada sobre isso e reforçar né Luiz aqui o que aconteceu durante a minha residência de medicina de família e comunidade a gente tem alguns estágios obrigatórios um dos estágios era com a equipe do consultório na rua e como vocês sabem faz o atendimento da população em situação de rua e parte dessa população que era atendida eram as mulheres trans e travestis de fazer um programa num local específico que tem aqui em Petrolina e aí no contato com essas meninas com a gente acabou a gente já sabia né mas ficou mais evidente o quanto que essa população é desassistida o quanto que estavam aleijadas do serviço de saúde e aí foi quando eu e um outro colega que é Pedro Vieira hoje ele mora em São Paulo a gente decidiu começar esse atendimento e aí a gente começou por conta própria assim não foi uma coisa que teve o apoio do município não foi uma coisa que enfim que teve qualquer estrutura qualquer apoio institucional a gente decidiu tirar um turno dos atendimentos que a gente fazia na atenção na atenção primária pra começar a atender a gente conversou com as meninas a gente pactuou elas até escolheram o dia elas ah pra gente é melhor na quarta-feira né elas servem na quarta-feira melhor porque era o dia que elas não não trabalhavam não faziam programa por causa do futebol que diziam que os homens estavam todos no futebol então elas estavam mais livres na quarta pra 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 serem atendidas e aí foi com o tempo assim dentro do serviço de saúde a gente trabalha na formação com os profissionais que trabalhavam no serviço de saúde mas infelizmente essa discussão ainda não avançou a nível institucional então alguém fez uma pergunta aqui como ter o acesso às medicações via farmácia do estado não sei né uma coisa que eu gostaria de saber também infelizmente boa a maioria das pessoas que eu tenho acompanhado é estão comprando as medicações por conta própria né a espirona lactona que já tem no serviço aí eu prescrevo e ela consegue pegar na farmácia mas outras medicações que são necessárias infelizmente a gente ainda não consegue e eu acho que é uma coisa que a gente precisa avançar na discussão não sei se avançar no sentido da farmácia do estado disponibilizar né não sei através de um formulário especial de requisição não sei como funcionaria isso eu sei que algumas dessas medicações elas estão estão listadas na relação nacional de medicamentos na rename posteronta listado né tem algumas medicações e a gente precisaria avançar nessa discussão para garantir que que de alguma forma isso possa ser fornecido em outros locais que não só em Recife que é o local onde ainda é fornecido no HC e tal mas aí perguntando como é que faz para institucionalizar isso ótima pergunta eu preciso descobrir também porque a gente vem a gente vem fazendo acompanhamento na atenção primária porque a nossa função enquanto médicos na atenção primária atender essas pessoas né mas se a gente conseguir avançar em algum sentido nisso melhor ainda tá me escutando eu tava a gente tava na verdade a gente vem fazendo essa discussão sobre as medicações da terapia hormonal já há bastante tempo e o que que acontece na prática pelo menos a minha experiência com o saldo da família né os locais que a gente tem atendimento que tem um médico que prescreva essa terapia as meninas pegam essas medicações as que tem disponível no SUS normalmente pega-se a espirulactona e a noregina né a noregina normalmente ela vem pro planejamento reprodutivo ela é enviada pelo Ministério da Saúde aí só pra explicar que eu tava falando dos hormônios aqui é a gente tem trabalhado tava conversando até com o Rodrigo que ele trabalha em Recife né que é colega médico de família também e e a gente começou a prescrever a noregina inclusive no sentido de redução de danos a noregina ela não tá dentro dos protocolos colocada com uma medicação preferencial ela tem um progestágeno que nem sempre é utilizado mas a gente sabendo que muitas vezes essas meninas elas vão elas vão utilizar a medicação de qualquer forma e a gente sabendo que a gente tá fazendo acompanhamento às vezes a gente acaba prescrevendo a noregina ela tem o valerato de estradiol e ela tá associada esqueci o nome do progestágeno que tem junto com ela mas a gente às vezes acaba reduzindo porque é o que tem né ele não é o ideal mas é o que tem a gente às vezes acaba prescrevendo mesmo o ideal seria que que a gestão seja do município ela pudesse dialogar junto com os profissionais e com as usuárias né e tentar fazer a compra dessas medicações independente daquelas que chegam pelo Ministério da Saúde né eu acredito que Recife tem essa experiência que comprou já vem um lote específico pra o ambulatório Patrícia Gomes eu não tenho certeza mas eu acho que isso acontece né aqui o ideal seria isso né mas nem todo lugar a gente consegue então eu eu apertando pra liberar o microfone em cima da minha foto mas é aqui embaixo eu apertando e o microfone não liberava coisas da internet então Padilha como vocês conhecem um pouco da nossa luta a gente tem tentado ampliar a saúde LGBT no estado de Pernambu a gente ainda tem uma saúde muito na região metropolitana né organizada mas que ainda acontece muito na região metropolitana essa saúde organizada na região metropolitana inclusive tem conseguido avançar no processo da adjução e dispensação desses hormônios em alguns ambulatórios então a gente tem um ambulatório do HC que já dispensa os hormônios tanto para as meninas como para as meninas a gente também tem um ambulatório do CISAM que também dispensa esses hormônios para os meninos e a gente tem dialogado a ampliação da compra e dispensação no ambulatório Patrícia Gomes em Recife e no próprio estado o que é que acontece para todo mundo que está aqui ouvindo a gente e profissionais de saúde que aqui estão gestores eu estou vendo que tem uma moça aqui que é de Salvador e ela está discutindo muito essa questão da saúde LGBT de Salvador a gente tinha uma missão no estado da compra e aquisição desses medicamentos mas para você ter ideia a gente teve mais de 10 licitações vazias porque as empresas elas não se interessam pela compra e aquisição do medicamento então essa é uma grande problemática a gente tem a possibilidade da compra a gente solicitou essa compra só que os laboratórios eles não se interessam existe ainda uma outra discussão e a gente está se apoiando junto ao Ministério Público para que eles possam de alguma forma pressionar esses laboratórios de dispensarem essa medicação ou da quebra de patente algum processo que possa acontecer para que o estado e os municípios eles possam também estar incorporando mas a gente conseguiu de alguma forma dialogar isso com o CISAM e eu acho que o Patrícia Gomes também ele provavelmente vai estar vindo com essa possibilidade eu não tenho essa certeza mas era uma discussão dessa compra só que era uma grande problemática uma outra pergunta que foi feita aqui é quais profissionais de saúde tem desenvolvido esse trabalho a gente tem alguns profissionais em Jabotão através do Danilo a gente conseguiu ampliar essa rede de profissionais da saúde e da atenção base que está desenvolvendo esse trabalho a gente tem também aqui na nossa web aula uma maravilhosa Lavínia que foi coordenadora de saúde LGBT do município de Pojuca e ela conseguiu ampliar essa discussão lá em Pojuca a gente tem também essa discussão em Caruaru está nosso querido amigo aqui Rafael que fez essa pergunta de como é que se dá essa compra ele é o coordenador de política de saúde lá de Caruaru a gente fez formação junto com o Rodrigo como você mesmo citou dessa formação para os profissionais lá de Caruaru a gente tem essa discussão lá em Serra Talhada em Uricuri e a gente tem discutido isso aqui na região metropolitana uma coisa que é importante que tanto o usuário que esteja aqui nos ouvindo e os profissionais de saúde é essa incorporação do profissional de querer fazer de querer fazer o trabalho não é? porque também é um profissional médico muitas vezes que vai fortalecer o coordenador do território o próprio coordenador da construção básica a certificação de um protocolo não é? o diálogo dos hormônios masculinos possam ser adquiridos porque a gente sabe que na própria cesta de saúde pública na farmácia existem os hormônios masculinos que são distribuídos para outros fins para outras patologias e que esse profissional médico ele pode junto com a farmácia do seu município adquirir esse medicamento para poder ser dispensado para os homens trans e também para as mulheres trans então é um trabalho conjunto é possível sim adquirir esses medicamentos a gente está vendo que muitos municípios estão comprando com verba própria esse lugar desse medicamento e a própria farmácia do estado também está aberta e está nessa luta para a aquisição desses medicamentos existe esse impedimento dos laboratórios em distribuir em acessar as licitações dão vazia a grande maioria das vezes é muito triste isso também reflete um diálogo da LGBTfobia porque a gente sabe que esse lugar colocado aí também o laboratório pouco se importa com esse lugar mas que a gente vai avançar e a gente tem dialogado está aqui comigo Maíra Ramos que é a minha diretora está aqui na live com a gente ela é hoje uma profissional que está dialogando colocando para a frente junto com a doutora Cristina Mota junto com o Mário Moreira que é o nosso gerente da farmácia ele é uma pessoa que está junto com a gente nessa luta e eu tenho certeza que a gente vai conseguir avançar nesse processo então lembrando que a gente já tentou licitações a Secretaria de Saúde não está isenta desse diálogo a gente tem dialogado Padilha é o nosso companheiro a gente fez inclusive semana passada uma formação voltada para a saúde mental e a gente tem dialogado esse cuidado a gente tem forçado e dialogado que os municípios e as regionais se apropriem desse diálogo porque não só a coordenação a coordenação sozinha não vai conseguir avançar eu quero também agradecer a gente está aqui com a grande maioria das pessoas da atenção primária da Secretaria Estadual de Saúde Adriana Baltar Silvana doutora Carolina todas estão aqui isso é importante porque isso fortalece o diálogo da própria discussão da aquisição e compra dos medicamentos que são necessários eu vou me prender um pouco agora Padilha em alguns comentários para a gente garantir a fala das pessoas que estão aqui conosco e aí uma das falas eu quero aqui agradecer a Remely e a minha querida Samanta que está aqui com a gente são pessoas da Natrap uma ONG que discute a saúde dessas mulheres travestis e transexuais que tem desenvolvido um trabalho excelente no nosso estado tem ajudado muita gente nesse tempo de pandemia assim como a Motrans também então ela trouxe algumas perguntas eu queria ler para você eu não sei se ela acompanhou desde o começo quando você começou a falar na live mas ela fez algumas perguntas aqui que eu acho que você inclusive já tinha respondido ela colocou gente há pessoas XX e XY não são totalmente determinantes do sexo há outras variantes identidade de gênero também é uma expressão nós nos expressamos a partir das nossas identidades é muito limitador ter apenas nos ambulatórios a prescrição a demanda é grande e a dificuldade mais ainda para as pessoas trans e travestis que moram em outras regiões segura essa que eu vou ler outra também pode ser ou você quer ir respondendo cada uma então vou lendo a Remili disse é de suma importância a implantação e implementação dos ambulatórios trans nos municípios assim como a saúde LGBT na Secretaria de Saúde nos estados e nos municípios Rafael perguntou aquilo que você já respondeu sobre como é que se dá a articulação do município com a farmácia para compra e aquisição dos medicamentos Luciana pediu para você compartilhar o protocolo você já compartilhou e eu posso também compartilhar com ela e ela perguntou como é que se dá outros médicos na atenção primária saudáveis que a gente respondeu eu passo para você pode passar para Danilo e eu posso também complementar eu acho que o Danilo poderia também trazer um pouco da experiência de Jabotão como é que está se dando quais são os passos seguintes que a gente está conseguindo avançar nesse município para a gente também dando possibilidades do fazer eu acho que o Anderson poderia responder um pouco do que Samanta trouxe para a gente a primeira questão que Samanta colocou do XXXY é isso mesmo primeiro que eles não são determinantes de gênero e eles não são determinantes sequer de sexo biológico se a gente for estudar pensar em biologia a gente vai ter variações genitais mesmo dentro das pessoas que tem cariótico XX mesmo dentro das pessoas que tem cariótico XY a gente vai ter variações da genitália então eles não determinam nem sexo biológico muito menos de gênero eu não lembro exatamente mais do que ela falou mas falando da importância de a gente trabalhar esse da gente trabalhar isso em outros locais que não só nos ambulatórios expressivos é isso é nossa função eu falo enquanto médico da atenção primária saúde enquanto profissional da atenção primária é nossa função a gente ordenar esse cuidado a gente tem esse papel dentro da rede de coordenador do cuidado de todo mundo por que a gente não vai ser coordenador do cuidado das pessoas trans também então é nosso papel a gente iniciar esse cuidado é nosso papel a gente acompanhar essas pessoas é nosso papel a gente identificar quais são as questões as demandas de saúde física de saúde mental que sejam dessas pessoas é nossa função a gente prescrever esses hormônios para essas pessoas principalmente se a gente está aqui no interior onde a gente sabe que o acesso a determinados serviços é ainda mais difícil então é isso mesmo concordo com ela a gente tem que avançar nessa discussão a gente tem que avançar eu estava estava conversando com o Luiz Valério sobre quando quando São Paulo lançou dia 3 tem 4 dias que São Paulo lançou esse protocolo eu ainda falei com o Luiz Valério bora construir aqui em Pernambuco ele disse que tem sido construído lá na região metropolitana e aí eu fiz a provocação para a gente conseguir avançar nessa construção em outros municípios também porque a gente precisa garantir que os profissionais mesmo com todas essas inseguranças que o Luiz está colocando aqui eles consigam consigam prescrever assim porque é boa vontade também eu tinha todas as inseguranças do mundo quando eu comecei a fazer esse atendimento mas mas comecei porque eu vi que era necessidade da população então a gente precisou avançar nesse sentido garantir que que tenham que as pessoas tenham acesso tenham acesso à saúde é um direito básico Danilo quer trazer algo do município eu fico pensando nessa questão o feeling como a gente já discutiu isso várias vezes muitas vezes pessoal é muito da vontade do profissional em atender a população trans é como se isso fosse um favor não fosse um direito né e aí a gente precisa compreender a nossa responsabilidade sanitária como o Luiz sempre reforça nesse processo de cuidado na atenção básica principalmente porque é nesse serviço que a gente está mais próximo desses usuários é nesse serviço que a gente conhece a vida a gente adentra a casa dessas pessoas que a gente constrói vínculo inclusive para empoderar essas pessoas a partir do conhecimento né de construir junto com eles dentro da atenção primária por isso que eu acho que a atenção primária ela precisa ser fortalecida no sentido de garantir esse acesso a essa população dentro dos serviços de saúde né que ainda existem diversas barreiras que impedem que essa população chegue né adentro desses espaços como consequência do preconceito da discriminação e aí pensando nisso a gente aí em Jaboatão a gente tem discutido a implantação de um ambulatório LGBT no município né até então a gente não tinha nenhum serviço de referência para a população LGBT e a gente tinha muita dificuldade que essas pessoas acessassem porque até então existe a demanda de terapia hormonal mas a gente precisa entender que esse público ele não depende apenas da terapia hormonal esse público depende de dentista esse público depende de exames laboratoriais depende precisa de psicólogo precisa de especialista como qualquer outra pessoa e aí a atenção básica ela precisaria teoricamente fazer essa coordenação né atender essa população acolher dentro do serviço e encaminhar para uma atenção secundária né uma atenção especializada caso fosse necessário se você não conseguir resolver tentar resolver o problema daquela pessoa dentro da unidade básica mas a realidade para a nossa população é diferente né muitas vezes a população ela consegue acessar um serviço de referência mesmo ela estando no território da estratégia de saúde da família por exemplo porque se sente mais acolhida porque entende que aqueles profissionais eles vão compreender as suas vivências né por acreditar que isso é um ambiente que é específico para eles e aí pensando nessa nessa possibilidade de ter um ambulatório dentro do município em Jaboatão e aí a gente tem discutido isso com a gestão com a Secretaria de Saúde né com a atenção básica com a atenção especializada no sentido de vamos ter sim um ambulatório LGBT no entanto esse ambulatório ele vai servir também como ponto de referência para garantir a vinculação daqueles usuários LGBTs com o serviço da atenção básica porque eu entendo que se ele não chega no serviço da ponta ele vai procurar um ambulatório ou uma urgência e eu preciso encaminhar e criar né pelo menos vamos dizer assim acho que nem forçar a barra mas tentar criar esse vínculo com esses usuários a partir da sua demanda que chega para mim então o ambulatório ele vai servir como ponto de referência para fazer a acolhida dessas pessoas ter o primeiro atendimento fazer os encaminhamentos e tentar vincular esses usuários LGBT para o serviço da atenção básica que é uma forma da gente garantir da visibilidade dessas pessoas dentro do território da atenção primária porque parece que essas pessoas elas não existem né quando a gente vai procurar quem já trabalhou a pessoa da família sabe vai fazer territorialização a gente não não sabe nem o que é orientação sexual não sabe quem é idade de gênero não pergunta e fica por isso mesmo e a gente precisa começar a estimular essas pessoas a conhecer a vida né a realidade e a vivência dessas pessoas para promover inclusive um cuidado direcionado que contemple as necessidades daquele público por isso isso é uma das questões inclusive que a população ela não procura o serviço da atenção básica porque o pessoal pensa que não conhece não sabe é algo estranho quando você vai falar com uma equipe só da família sobre o que é uma pessoa trans meu Deus parece que são pessoas de outro mundo né a gente precisa bater novamente na tecla de trazer né incluir essas pessoas dentro desses serviços e aí a gente tá fazendo esse processo inicialmente de formação com os profissionais né tanto da atenção básica quanto os profissionais a equipe técnica que vai compor esse ambulatório pra posteriormente a isso a gente pensar como é que vai ser as estratégias de atendimento e aí gera todas essas discussões né como é que vai ser a dispensação das medicações onde é que vai ser onde vai ser feito a coleta de exame de sangue que a ideia é vincular com o serviço da atenção básica mas tem aquelas usuárias que não são cobertas não são da área da estratégia só da família então a gente precisa fazer um diálogo em rede pra garantir que essas pessoas sejam atendidas dentro do município então a gente vai falar com a policlínica a gente vai falar com a UBT pra que essas pessoas elas possam acessar e ter o seu direito de ter acesso ao serviço garantido e é dessa forma que a gente tem dialogado com os profissionais de Jaboatão eu acho que eu também é o que eu tava de novo apertando em cima da foto pra poder liberar o som então eu acho que quando a gente quando eu dei a cantada em Padilha pra ele estar aqui com a gente nessa live Danilo foi exatamente por entender que a atenção básica dentro do sistema único de saúde é aquela porta de entrada tão conhecida tão repetida que tem que atender mais de 86% da população aquele mesmo que a gente já conhece aquele texto pronto e a gente também entendia e entende que a atenção básica à saúde como território mais próximo é ainda esse lugar que é carregado do processo de preconceito quando a gente vai discutir por exemplo o preenchimento do quesito identidade de gênero e orientação sexual dentro do ESUS a gente vai encontrar diversas problemáticas e aí eu não quero somente aqui trazer como um elemento da exposição agente comunitário de saúde mas a gente numa formação a gente viu como é problemático quando um profissional de saúde eu vou dizer vou tirar o agente comunitário de saúde vai dialogar sobre a identidade de gênero ou orientação sexual daquele indivíduo que muitas vezes nem falou pra sua família que era gay ou lésbica ou bissexual ou um homem trans ou uma mulher trans e aí muitas vezes esse profissional vai ser o expositor desse processo né então por exemplo a gente teve uma conversa aqui numa outra live numa outra web conferência de que um enfermeiro ou foi uma médica não sei ou foi um recepcionista que ligou pra mãe reclamando da mãe de que o filho ou era filha estava usando uma identidade uma falsa identidade porque aquela menina foi no ambulatório no saúde da família e queria ter o nome o cartão o nome social no cartão SUS e aquela recepcionista achou que aquela menina estava burlando o sistema né usando de má fé e ainda ligou pra mãe da pessoa pra falar pra reclamar veja quanto erro quanto equívoco a gente tem por um simples fato de uma não informação sobre o uso do nome social imagina a discussão sobre prescrição da hormonização na atenção básica à saúde um outro exemplo que eu queria trazer aqui só pra você ter uma ideia tem a ouvidoria do município aqui né então eu nunca sofri nenhuma denúncia eu tive uma denúncia de alguém alguma paciente porque eu estava prescrivendo hormônios pra pessoas trans a denúncia que eu recebi foi essa até hoje né e a sorte é que o pessoal da secretaria nesse momento a pessoa que recebe era até minha amiga ela falou nunca nem passei pra você isso mas chegou aqui eu nem nem dei seguimento com essa denúncia pra gente ver quanto processo a gente ainda precisa avançar né e aí por isso que a gente tá aqui a gente a gente separou minimamente duas formações sobre saúde LGBT na web conferência através da telesaúde e a gente tá trazendo pessoas de magnitude como você como o sal como o céu então e aí a próxima nossa web palestra será com nossa querida amiga Daiane né que é uma mulher trans e que está na secretaria da educação e a gente quer fazer essa intersecção onde está a educação pra saúde da própria população LGBT no estado né como é que a gente tá pensando essa intersecção né no mês de agosto a gente vai trazer a plataforma somente sobre saúde de mulheres lésbicas e bissexuais né pensando no mês da visibilidade lésbica e a gente quer através dessa rede de saúde LGBT através da teleeducação da telesaúde da secretaria estadual de saúde dos coordenadores municipais de saúde como o Danilo que aqui está dos profissionais de saúde como como o Anderson Padilha como como Rafael como como a Iris como tantos outros que estão no município fortalecer essa rede porque a gente entende Padilha e você pode complementar também fique à vontade de que a gente precisa discutir no estado de Pernambuco e implementar uma rede de atenção integral né que ele perpasse a atenção básica à saúde a média a alta complexidade que a gente possa dialogar a elaboração de protocolos técnicos que perpasse inclusive o entendimento da vigilância em saúde né é uma luta nossa da incorporação da identidade de gênero e da orientação sexual em todos os protocolos de atendimento do estado de Pernambuco a gente tem uma portaria lei portaria 063 2017 que obriga as instituições públicas de saúde a incorporarem esses esquisitos em um nome social e a gente não vê isso avançar muitas vezes né com falta de conhecimento a gente sabe qual o nome que está por trás disso e a gente precisa de uma vez por todas devolver para a saúde LGBT uma saúde que vai além HIV AIDS né nós precisamos sim discutir o HIV AIDS para a população de lésbicas de gays de bissexuais das travestis dos transexuais e de todos os outros gêneros que se incorporam a essa política mas a gente precisa dialogar assim como você dito o denticareado e a encravada desse homem dessa mulher LGBT e aí me vê agora a lembrança para deixar um depoimento porque eu sempre acho que é importante trazer os depoimentos porque afeta os profissionais de saúde eu fui fazer uma formação né eu sempre chamo de formação porque é uma troca né de conhecimento minha eu recebo eu dou e a gente vai trocando né esse conhecimento no município aqui em Pernambuco e uma menina trans estava na plateia e ela se emocionou começou a chorar porque ela disse que sentia uma dor de dente uma dor de dente daquela nunca senti dor de dente eu acredito que deve ser muito ruim uma dor de dente muito grande muito forte a dor de dente era tão grande que quando ela lembrava da dor ela desmaiava e ela passou acordando e desmanhando mais ou menos três dias e aí eu perguntei para ela meu amor por que é que você não buscou um serviço de saúde e a resposta que ela me deu e que me emociona até hoje foi que ela disse que ela preferia sentir a dor de dente do que ter o nome social dela a identidade de gênero dela desconsiderada na porta de uma emergência então veja como é grave a gente não avançar nesse cuidado a gente não avançar na entrega na devolutiva de uma coisa que é tão simples que é o reconhecimento de identidade de gênero e uma orientação sexual então a gente precisa avançar eu acredito a Secretaria Estadual de Saúde em nome do doutor André Longa a gente tem dialogado um avanço de uma política eu tenho sim portas abertas para entrar em todos os gabinetes todas as coordenações a gente tem aqui também com a gente Juliana Costa Cunha que é a nossa secretária do nosso comitê técnico uma mulher maravilhosa que tem nos ajudado a construir a escrever essa política no Estado inclusive o mestrado dela ela está contando a história da política de saúde da LGBT Danilo está aqui também escrevendo o mestrado dele vai discutir sobre o mestrado Padilha está aqui também vai escrever o mestrado dele então acho que a gente só tem a avançar avançar nesse sentido então dizer que a coordenação está muito feliz de ter te recebido aqui Padilha feliz de estar com o Danilo também aqui a gente tem dialogado para que o Danilo continue com a gente o tempo que ele quiser com a gente nessa coordenação e aí a gente está lutando para que a gente consiga ampliar inclusive esse corpo técnico na política de saúde LGBT que a gente entende que a gente precisa ter uma equipe técnica que compõe uma mulher lésbica uma mulher trans para que a gente puder também dar voz e vida a essas pessoas dentro da política de saúde LGBT e aí eu quero te dizer Padilha que eu sempre te admirei te admiro eu quero que a gente consiga firmar essa parceria durante muito tempo como eu falei na última reunião na regional de Petrolina Petrolina tem você tem Alzi tem Cícero tem Jaque tem uma rede de profissionais e de controle social organizada que quer essa política eu acho que a gente tem muito a avançar e aí eu passo para você e passo para o Danilo para ele também dar as palavras finais dele e depois para você para você dar as suas palavras finais e agradecer quero agradecer a todo mundo gratidão a cada um e cada uma que esteve conosco agradecer a Telesaúde fique ligado que tem outra tem outros temas a gente dia 14 vai estar com o tema da nossa querida amiga Dai eu estou querendo pegar aqui para não falar errado o nome da palestra dela mas aí vocês podem ir falando que depois eu vou abrir aqui a palestra dela tá bom? gratidão Danilo eu acho que eu só vou agradecer né Luiz eu acho que Luiz ele tem na verdade desde o momento que me possibilitou a estar participando dessa coordenação né coordenação LGBT do Estado eu acho que eu tenho aprendido muito né nesse processo com o Luiz é muito diferente da experiência de estar dentro do município para atuar dentro de uma coordenação a nível estadual eu acho que eu sempre digo isso a ele ele é uma pessoa ele é um homem que me inspira muito por vários motivos né e eu acho que o trabalho que Luiz tem desenvolvido junto com a população LGBT no Estado de Pernambuco é um trabalho muito importante que vem ampliando essa discussão em todo o Estado né e garantindo essa política que ela seja efetiva né a nível estadual em relação a padilha eu não tenho nem o que falar porque eu sou apaixonado por atenção primária por atenção social da família né então assim eu acho que eu gostaria muito que muitos profissionais médicos se afetassem com a sua fala né que possam levar essas contribuições para suas unidades de saúde que possa trazer isso discutir isso com as suas equipes né que faça com que essas pessoas elas consigam ter esse direito garantido né e que de fato tenha essa responsabilidade com o cuidado integral a saúde da população LGBT na atenção básica né esse é o nosso sonho que ela de fato possa garantir né essa coordenação que essas pessoas sejam acolhidas dentro do território e sejam atendidas então muito obrigado tanto a Luiz né quanto o Padilha né agradecer também a Gleice Gleiciane Andrade né que está aqui online também ela é uma mulher trans faz parte da Amotrans e também mora no município de Jaboatão né muito feliz com a presença de Gleice aqui agradecer a Maíra a Ju né e a Thalita por estar também nesse momento aqui com a gente então muito obrigado acho que é isso né não tenho muito muito mais o complementar o que complementar eu acho que que Luiz Valério falou falou tudo aí a gente precisa avançar nesse processo né nos municípios a gente eu fico super feliz de poder de alguma forma mínima que seja contribuir contribuir com isso né eu espero que a gente em algum momento consiga avançar e que consiga garantir que a população LGBT como um todo seja tenha o acesso ao seu direito à saúde mínimo né e que que esse nosso sistema único de saúde ele se torne realmente universal né a gente tem isso como um princípio do sistema único de saúde mas a gente precisa avançar nesse sentido né de garantir que que outras pessoas que ainda estão ainda não tem acesso a isso consigam consigam acessar e consigam ter esse direito garantido e que consigam viver né a gente tá a gente tá desejando o direito à vida minimamente né é agradecer a vocês agradecer a Luiz Valério agradecer a Danilo Thalita que 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 deu a força pra gente aí no processo a equipe do Tela Saúde e todo mundo que tá participando é bom ver que que tem apesar de ser um horário muita gente falou ah vou tá trabalhando nesse horário a gente tem mais de 30 pessoas participando né aqui do da atividade então e que essas discussões elas se ampliem né e que cheguem em mais e mais lugares né obrigado gratidão Padilha Luiz Danilo e todas as pessoas que estão aqui com a gente que participaram né desse diálogo maravilhoso e Luiz tá com a gente assim com outras agendas eu já coloquei aqui o link também da agenda do Núcleo e a gente vai fazer muitas outras né Luiz estamos planejando também levar isso mais forte para as instituições de ensino levar a discussão da política LGBT para os programas de residência né fortalecer esse tipo de discussão então eita eu acho que Luiz caiu ai não acredito mas assim gente agora a gente finaliza né é um momento difícil ter que finalizar o web tão legal aprender com vocês e essa troca aqui que as pessoas trouxeram né e pessoas até de outros estados também Padilha depois a gente pode disponibilizar o material e dizer aqui as pessoas também que a gente pode disponibilizar no portal do Núcleo e que essa web vai ficar gravada no nosso canal no YouTube e vocês podem recomendar quem está aqui com a gente aos demais profissionais as pessoas sociedade de modo geral que a gente precisa fortalecer esse tipo de diálogo né então gratidão a gente finaliza agora infelizmente o Luiz não está aqui né online pode ter sido algo na conexão mas como ele já deixou a palavra dele né do finalização então a gente termina enviando um abraço né de gratidão abraço virtual oi Danilo tchau tchau